Me, 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 me. I am the great mighty pool And I'm going to throw my shit at you 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 Well, let's throw my shit at you So, it all started in a long time of 1986 Quando duas pessoas meio desacreditadas Dois irmãos meio desacreditadas com o desempenho do ZX Spectrum Desenvolviam jogos Pra quem não sabe o que é isso É tipo um teclado Vou atacar o grosso mal É um teclado que joga É um teclado que joga É um teclado que joga O equivalente brasileiro é o MSX E... E... Na verdade era um computador que tinha jogos também Só que quem conhece o console sabe que ele tem uma paleta de como muito bizarro Bem limitado Não era aquele tipo preto e roxo Não, rosa Rosa pra todos os lados Na realidade Era tipo um virtual boy gay né É que assim Ele não conseguia Ele não tinha capacidade de fazer sprites Tipo coloridos O que ele fazia era deixar partes da tela coloridas Então o que você fazia Quando o bonequinho tava andando Você mandava aquela parte da tela ficar daquela cor Então por isso que ficava um quadrado colorido de volta Tipo uma forma bem primata de um e-reader É mais ou menos É uma parada tosca sabe Era o que a gente podia fazer na época e tal E por acaso o videogame fez um sucesso na Europa Porque no resto do mundo ninguém nem fala nele É por acaso a Rare também é europeia Ela é inglesa Isso ela é inglesa Por isso que os jogos são sei lá Perfeitos Aquela pontualidade Enfim E esses dois desenvolvedores Meio desacreditados O Tim e o Chris Stamper Eles não gostavam muito do desempenho dos DX Spectrum E resolveram investir num console novo que tava chegando aí Que era o Nintendinho É, eles chegaram a fazer jogos pro Spectrum Mas os jogos deles são até bons Na verdade quem já jogou o Donkey Kong 64 E jogou o Jetpack Que é um joguinho que tem dentro Ele é do Spectrum E cara Esse jogo é divertido pra caralho Apesar de ser simples Ele é muito legal Eu gostei muito dele Então assim A Rare tem jogos bons Tem um jogo lá Um puzzle Que eu não lembro agora o nome É um puzzle bonitinho lá Interessante Que também fez bastante sucesso na época Mas foi mais esse Os outros são Nada especial Aí eles foram pro Nintendo Nintendinho Isso, eles foram pro Nintendinho Ah, sendo que antes Eles se chamavam Ultimate Play The Game Cara, o pior nome de inglês Todos os tempos Cara, horrível Só não é tão pior do que Epic Mega Games Que tem um nome idiota Que é o nome da Epic Era o nome da Epic Era o nome da Epic Epic Mega Games É A Epic Que fez Unreal Unreal Engine Caralho Fez Border Bullet Bulletstorm Bulletstorm Enfim Eu peguei o pior jogo Pra falar É verdade Eles fizeram o Gears of War Gears of War Cara, olha a viagem Eu tava só esperando você falar de Gears of War Que porra Enfim, a Epic Games Que fez Unreal Engine Sabe? Aquela Unreal Engine Aham Então, ela chamava Epic Mega Games Na época do PC Do PC antigo Eu lembro É, cara Na época é normal As pessoas tem um trono Nome Estriotas É anos 90, cara Tinha que ser tudo Extreme Extreme É Então Voltando a Rare Que se chamava Ultimate Play The Game Ela começou a fazer jogos pro Nintendinho Mais especificamente pro Arcade do Nintendinho Que era o Nintendo Versus System E depois passou a fazer pro NES E o primeiro jogo deles era um jogo de esqui E aí? E aí? E aí? E aí não, Rare E depois ela ficou assim Ela se firmou como desenvolvedora Tipo, sólida First Party Fodona Que todo mundo conhece Ela foi uma das grandes desenvolvedoras do Nintendinho E ela fez vários jogos fodas E vários jogos merdas pra caralho Exatamente Não, é que Eu vou admitir Eu não sabia Eu fui lá no Wikipedia Cara Eram muitos E eu vi que vários jogos da LJN Quem vê Angry Video Games no Rio Quem acompanha Ou quem jogou esses jogos da LJN Que tem aquele arco irizinho escroto Sabe que só tem merda saindo daquela empresa E cara, ela era uma publisher Que foi publisher de vários jogos da Rare, cara É, pois é E eu falei, caralho, como assim? A Rare faz um jogo merda E vários jogos e franquias famosas Pois é A gente conseguiu a licença e lançava o jogo É, Who Framed Roger Rabbit Foi a Rare que fez? 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 Foi a Rare que fez, cara É que nem um jogo Eu quase comprei essa porra Só porque o jogo era tão aleatório É um jogo de tarô, cara É sério É tarô, horóscopo Virtual, sei lá Sim, do Nintendinho Foda-se que é como Caralho E eu, hein? Foi a Rare que fez, cara Isso sem falar em Sexta-feira 13 É Nightmare on Elm Street Nightmare on Elm Street E tem Wizards of the Warriors Que era um jogo legal Wizards of the Warriors era bom E qual era o outro jogo de filme? Beetlejuice também era deles Beetlejuice é horrível Beetlejuice é nojento, cara E eles fizeram um jogo de... O jogo, tá? É, não o filme, o filme é foda O filme é maneiro O desenho também é foda É, eles fizeram um jogo de mil randos Tipo, eu não sabia que eles tinham feito California Games Pois é, né? E eu joguei California Games pra caralho Não, mas eu já entendi, né? Você deve ter jogado no Master System É, no Master System que era muito melhor É, verdade Joguei no Master System Ah, eles fizeram um jogo da... 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 Da porra do Globo, cara O Super Globo Ball Ah, Super Globo Ball Que é um jogo de merda Merda Cara, eu não sei, eu não sei Eu acho que é o seguinte Eles... É... É karma É equilíbrio cósmico Eles fizeram um monte de jogos de medíocres E depois pra fazer só um jogo foda Então assim... Pois é Acho que tá na hora de começar a lançar um jogo merda Na época do NES Eu li Que... O interesse deles Era muito mais quantidade do que qualidade Então... Aí... Merda, meu treinatão Depois é que eles se preocupavam mais com qualidade do que com quantidade Acho que foi depois do acordo com a Nintendo que isso aconteceu É... Mais ou menos, né? E eu estou quebrando as coisas aqui É... Porra, para de quebrar as coisas Mas teve jogos fodas também Ah, o... Aquele RC Pro AM É... Super RC Pro AM Aliás, toda série Pro AM É feita pela Rare E todos eles são jogos bons Battle Fucking Toads É... É da Rare Porra... Porque assim... Principalmente nos jogos recentes É por isso A maioria dos jogos Você vai ver Eles são fáceis de uma maneira geral Você consegue zerar em uma boa Tranquilo e tal Mas aí... Se você quiser 100% Se você quiser masterizar o jogo Cara... É difícil pra caralho Suar... Eu vou dar vários exemplos aí futuramente Verdade Mas tem algumas exceções Que são tipo difíceis pra caralho o tempo todo Battle Toads É um exemplo desse É... Aí eu vou falar o que eu falei no podcast Sei lá qual foi o podcast Então vou falar de novo Que é aquela história Aquela lenda urbana Da Blockbuster Que ela fez com que Battle Toads Ficasse mais difícil É... Pra quem não sabe o que que é Só resumindo rapidamente A princípio Reza a lenda Assim... Reza a lenda não A versão japonesa de Battle Toads É mais fácil Isso é fato Mas Reza a lenda que a versão americana É mais difícil Porque... A Blockbuster Obrigou meio que assim Ela fez um acordo com a Rare Pra fazer com que o jogo fosse difícil Porque as pessoas iam alugar mais Porque naquela época Era mais comum alugar do que comprar E como as pessoas não conseguiam zerar de primeira Elas iam ficar alugando sempre E eles iam ganhar dinheiro sempre Por acaso eu acredito nisso Eu também acredito nisso Eu não duvido não A Blockbuster antigamente Era grande pra cacete Ela tinha força E esse rumor Não é tipo só nesse jogo Tem outros jogos que rolou Pois é Essa parada e eu não duvido Mas Snake Ratter and Roll Não é exatamente por causa da Blockbuster É difícil pra caralho Porque ele é difícil pra caralho mesmo Tem várias pessoas ai Eu garanto que Maris Pessoa não jogou Esse jogo Ah sim, mas... Jogue Esse jogo é difícil pra caralho E tem Marble Madness Que é quase a mesma coisa que o Snake Ratter and Roll É, realmente Mais ou menos Marble Madness eu joguei Pois é Mas assim, no tempo do Nintendinho Tinha poucos jogos tipo Caralho É a Rare Ela é foda Ela só passou a ser conhecida mesmo No tempo do Super Nintendo Isso Que ai realmente ela estourou Que foi quando a Nintendo comprou parte das ações né Isso E ai realmente ela se firmou como exclusivos da Nintendo E pô, foi ai que ela estourou Com todos os jogos fodas dela Cara Killer Instinct Não, primeiro Todos os Battletoads Killer Instinct Por acaso eu gosto de Battletoads Super Nintendo também Sim O Battletoads Double Dragon Gostei do Battletoads Super Nintendo É, eles não são uau O Battletoads Double Dragon é meio trash Bem trash na verdade Na época Eu estou com meus Nostalgia Gobbles aqui Estou olhando É esse que é o seu problema Pelo meu passado Eu não to lembrando da E cara Battletoads e Battletoads e Battletoads É foda Mas Você vê nitidamente que o jogo tipo Começa num ritmo muito bom Depois ele vai acelerando Acelerando, acelerando, acelerando E a ultima fase tem tipo sei lá 3 minutos Eu sei Eu vou falar do Star Fox Adventure 1 Nesse selinho também Pois é Isso eu não sei dizer Porque eu não cheguei no final do Battletoads Do Battletoads E o Battletoads Cara, o Battletoads é tão fácil É, pois é mas... É dos outros É, cara É ridículo, cara Mas é verdade, cara E aí veio o primeiro Jogo fodão tipo deles Que Killer Instinct Que eles fizeram pra arcade primeiro Depois eles exportaram pros consoles E aí 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 um gráfico tipo oh my fucking god, sabe? parece que o jogo é 3D é, isso foi uma manobra necessária na época que já estavam saindo Saturno e Playstation 1 naquela época e a Nintendo precisava se virar de alguma forma e ela se virou lançando jogos fodônicos que foi o o próprio Donkey Kong Star Fox e Mega Man também essa parada do render, cara, porra foi uma sacada genial porque todo mundo que olhava o Donkey Kong Country olhava e falava assim, cara impossível ter gráfico melhor e por acaso funciona só imagens ter gráfico melhor hoje em dia o seu olho nem é tão mais bem feito assim, sabe? você olha e ainda tem muito tem cara de sprite, tem aquela cara de perfeição master que era na época assim, mas ainda impressiona pra época aquilo foi revolução mas é um truque na verdade tudo em computação gráfica é truque na verdade e pô, aqui no Steam gerou vários esportes diferentes até pra Game Boy apesar de não sei lá, grande coisa é um lixo é o karma por acaso o esporte de quatro jogos era uma merda pelo menos que eu lembro eu tive o Klan Stinks do Super NES e vinha com um CD com a trilha que era muito maneira do Klan Stinks aí a gente já pode até começar a falar da trilha sonora vamos falar do Donkey Kong né, por favor calma, eu chegando no Donkey Kong calma, porra é, mas ainda o próprio Klan Stinks cara, ele já tinha a parada de na verdade eu acho que o Klan Stinks foi de visor de águas né, foi quando você falou que ele comprou as paradas lá loucas sim, a Silicon Graphics e aí eles falam assim, valeu gente já chega, sabe, de ficar fazendo merda e vamos fazer uma parada séria entendeu, e bora fazer e aí o acordo com a Nintendo foi ajudou muito porque eu me lembro que o próprio Shigeru Miyamoto supervisionava o trabalho da Ré pra fazer os jogos da Nintendo é, e cara o filme viu uma amiguinha, né da Nintendo é, virou Second Party é, Second Party e na época, cara porra, também ele já tinha aquela preocupação com música com gráfico com qualidade com o selo da Nintendo é, o selo da Nintendo valia valia, né não, a gente já nem tem mais, cara não existe mais isso é, mas eu li que a Nintendo ia relançar o selo e tal sei lá grande merda era fazer o que? pros 3 jogos que serve pra Nintendo sei lá porra mas pelo menos aquele selo serve pra alguma coisa, né é não, na época o selo valia comprar jogo com selo era garantia de claro, garantia de jogo foda entendeu hoje em dia, sei lá exatamente então vamos falar do que interessa sim Donkey Kong Country cara fucking Kong exatamente dá pra fazer um podcast só sobre Donkey Kong fácil exatamente, cara a gente vai até guardar essa ficha aí o que um dia a gente faz a gente nem vai é até porque senão não vai dar tempo de falar tudo exatamente mas saiba que Donkey Kong Country é um dos melhores jogos do Super NES uma das melhores séries do Super NES é um dos jogos mais divertidos que existem e ele leva o jogo de plataforma pra um nível completamente diferente do que todo mundo tava acostumado o nível até além de Super Mario exatamente porra, cara além de Super Mario não, eu considero Mario dois jogos que estão diferentes apesar de ser de plataforma é, pois é eles são com o estilo deles é, eles tem elementos de jogabilidade bem distintos apesar de serem dois plataformas não, cara o romamento do Donkey Kong tá um outro é, eu sei até que é crueldade comparar um com o outro mas sei lá, o Mario tem aqueles grafos cartonescos que as musiquinhas felizes e tudo mais o Donkey Kong é tipo, tudo sério mais sombrio o Dark sabe mas cara, uma coisa que eu gosto nos dois jogos é que ele incentiva o jogador a explorar exato ele incentiva o jogador ah, o que acontece se eu cair nesse buraco? pois é uiii olha, eu não morri eu caí numa fase bônus sabe uh, eu achei uma chave porra, tem bônus pra caralho e cara, Donkey Kong tem bônus pra caralho eu nunca eu joguei Donkey Kong a gente ficou como eu e o Alan a gente foi num dia que a gente sei lá ficou de férias lá a gente ficou jogando Donkey Kong Country a gente não passava um buraco sem enxergar hum, o que que é isso aqui? não, a maioria eu lembrava né a maioria eu consegui lembrar porque eu tinha revista na época que dizia os segredos e tal eu lembro que demorou muito tempo pra eu entender que aquela letrinha que ficava no meio de um buraco que era impossível você chegar ali você precisava fazer um macete de rolar e depois saltar é caraca eu não tinha entendido como fazer cara, tu é noob demais hein não, sério mas porra, naquela época você não lia manual não tinha revista não tinha youtube não tinha porra nenhuma era se virar ah, mas sei lá o... mas na boa não era uma coisa simples não, esse é... aí veio o negócio que eu falei do difícil de masterizar entendeu? porque Donkey Kong é um tipo mesmo que eu lembre que tinha 104% sim tinha 101 então assim tinha 101, 102, 103 e eu lembro que chegavam meus amigos assim e falavam caraca, eu consegui 101 de novo eu falei cara, impossível? como é que isso? não dá? é mentira é mentira, sabe? e era bizarro e cara pra tu pegar todas as moedas e todas as baratas cara, é difícil demais assim muito difícil e o próprio jogo vai ficando consideravelmente difícil apesar que o Donkey Kong Country 1 eu diria que não acho até ele bem tranquilo assim apesar daquela Fear Factory lá começar a ficar meio zoeira tem a Cadê Fear Factory tem aqueles barris flamejantes tem aquela parte do carrinho de mina que eu esqueci o nome é assim, todos os carrinhos de mina são zoados pra cacete são difíceis as fases finais são difíceis batalha final gameplay galleon é difícil pra caralho cara pois é, quando eu era criança eu lembro que eu achava fácil aí eu fui rejogar a câmera daí eu achei impossível então assim, eu não sei mas cara, Donkey Kong 2 o Country 2 e o 3 infinitamente mais difícil ah sim, com certeza o 2 cara, eu chorava tão difícil que era a câmera e o 3 então nem se fala eu não cheguei a jogar tanto o 3 porque sinceramente eu não gostei daquele bebê gorila não eu também não, mas foda-se era Donkey Kong, o jogo era lindo tinha músicas lindas ele era a mais linda do que eu consigo e tem que jogar e o Kill Roll naquele jogo é super sério e cientista badass ah sim, verdade então as fases imbecilmente difíceis naquele jogo porra eu lembro que a penúltima ou quase última fase lá do Donkey Kong 3 era uma fase lá que você passava debaixo da água que puta que pariu a fase difícil pra caralho e o controle invertia então você jogava a fase inteira o controle invertido e a fase é difícil pra caralho porque imagina a fase difícil pra caralho e o controle invertido cara, era insano eu não sei como que eu usaria aquela merda aqui e agora que você mencionou música é a trilha sonora vai ser a melhor trilha sonora de todos os podcasts que a gente tem porque só tá tocando pérola exatamente é, mas tá, aqui a gente ta falando que tipo a jogabilidade do Donkey Kong é foda do Donkey Kong tem gameplay foda mas cara, as músicas as músicas Canons Claim me dá arrepios até hoje pois é pô, a 4KMBAs, cara a 4KMBAs eu to correndo na cabeça aqui só se falar da pesada cara, Sinkerbrush Symphony, cara até a música do menu, cara do mapa pô, aquela música até a música de pausa que é a melhor música de pausa da história e eles sabem disso cara, é aquele jogo maravilhoso é, cara David fucking Wise, cara esse compositor é foda é, e os caras capricharam, né sim chegaram, vamos lançar do Donkey Kong é, tiraram 20 no jogo, cara é, é tiraram 20, 3 vezes aquele jogo é uma obra-prima, cara vamos lançar do Donkey Kong não, os 3 são o Donkey Kong mas vamos lançar mesmo são, são o 3 eu diria que tem alguns problemas o 3 é o mais fraco de todos, na minha opinião eu não achei fraco o jogo, achei fraco como um jogo, eu achei foda só que ele peca em alguns aspectos tipo, ele botaram aquele mapa que você viaja lá então as vezes você acha que tá no RPG é legal porque tem mais segredos e tudo mais mas eu acho que reduziu um pouco o pace do negócio porque você vê que as vezes catar o upgrade pra fazer o upgrade no parquinho essas paradas isso é legal mas eu acho que deixou o jogo mais lento um pouco apesar de ter fácil pra caralho aquele jogo e eu acho que o grande problema é o macaco ninguém gosta do bebê ninguém gosta dele por que que não botaram o Donkey Kong de volta, caralho? por que que não inventaram o personagem legal? não, botaram o Donkey Kong de volta, caralho pois é, o Dixie é o personagem legal pois é todo mundo gosta da Dixie e o Digi-Kong com a Dixie todo um torceu o nariz mas porra tem de falta do Donkey Kong no segundo jogo é, eu também mas pelo onde tinha desculpa pelo onde foi legal entendeu? pelo onde era interessante uma coisa do 3 também que sempre rolou é porque pareceu que tipo deu uma cansada sabe a franquia tava meio cansada porque bem ou mal era mais do mesmo sabe, era a mesma coisa mas sei lá, na verdade quando meu amigo comprou o 3 ele comprou o original lançamento e tal eu não jogava na casa dele porque eu não tinha Super Nintendo eu joguei tipo torcendo o nariz mas me divertindo no mesmo tempo tipo bebê maldito todo o lado cara bem escroto ninguém queria jogar como bebê mas o jogo em si era bom era divertido entendeu? eu gostava pois é essa foi a era do Super Nintendo basicamente Killer Instinct e Donkey Kong Country e porra são uns jogos fodas tiveram outros? até tiveram até tiveram um joguinho de hockey que era maneiro pois é mas era basicamente isso é esse o livro de hockey que eu não consigo pronunciar o nome se eu não to enganado eu posso estar viajando na batata eu acho que esse é o que você permite cair na porrada com os malucos com as pessoas? é eu me lembro de Nash que tinha isso também que era o Blaze of Steel blaze of Steel mas esse era da Konami sim mas enfim e a Rare também era outra coisa que ela sempre demorava pra fazer jogos claro ela sempre demorava e sempre saiu fodas sabe? demoravam muito sabe isso demoravam demais é cara é porque era cara queria o bolo da mamãe cara demora mas fica delicioso no final pois é exatamente e aí veio a era do Nintendo 64 Nintendo 64 que tipo continuou foi a era de ouro exatamente super Nintendo 64 foi a Golden Age literalmente né porque foi quando eles botaram até o segundo dourado é exatamente o Rare dourado triste eu entendo que a fase do Super NES era de prata enquanto a fase do Meio cara eu nem sei eu acho que na verdade eu acho que Desperdendo fala de ouro e a Intermediata fala de platino entendeu? pois é diga-me dessa maneira porque cara eu não posso me recusar falar prata pra Donkey Kong cara ah é só um adendo assim que a gente esqueceu de falar que assim Donkey Kong as pessoas não se lembram disso não mas Donkey Kong não era nada era tipo o macaco mal não era nada ele era o é ele tava enterrado desde 80 e porrada sim eu não sei quem teve a ideia brilhante de chegar e falar pô deve ter sido o Miyamoto eu acho que foi o Miyamoto porque eu lembro de outra história assim eu tô tentando pensar assim lembrar onde eu tô conseguindo pra não falar besteira eu prefiro não falar mas o Miyamoto muitas vezes metiu o dedo lá nos jogos e ele eu cara não tô lembrando agora qual foi o jogo ah foi o de Kong Racing mas tem vários jogos que ele chega e fala assim cara pode usar a minha franquia sabe usei minha ideia então era um jogo que não tinha nada a ver e passou a usar a ideia dele entendeu e a ideia do macaco velhinho tocando o xilofone o xilofone na abertura do Donkey Kong Country foi genial foi muito genial então eu não duvido que eu não cheguei a pesquisar sobre isso pra poder falar mas é possível que foi o Miyamoto que chegou pra eles e falou cara bora fazer uma parada aí sabe e aí deu o Donkey Kong que reescreveu o Donkey Kong é porque ele não tinha gravata ele era tipo gigante mal agora ele é bom é bom ele é tipo ele só quer comer bananas tem os personagens sendo que o velhinho é o Donkey Kong original é que na verdade é o Donkey Kong original é o Donkey Kong original é exatamente e ou seja o Mario sei lá não envelheceu a foda mas enfim então assim tanto que ou na verdade Donkey Kong Country se passa no futuro pós apocalíptico onde só tem macacos e selva viagem e o Donkey Kong é tão foi tão assim a Rare nessa época com a Nintendo era uma parada tão única entre elas que até hoje os direitos da Rare agora já foi acertado isso mas até muito tempo todo jogo da Nintendo que tinha o Donkey Kong que não fosse da Rare aparecia lá que os direitos do modelo do design de personagem são da Rare que foi ela que criou o Donkey Kong com a gravata inclusive aquela coisa se era Mario Kart por exemplo vai lá nos créditos e você vai ver nos créditos do jogo aparecendo modelo do Donkey Kong cedido pela Rare entendeu? porque foi ela que fez aquele modelo do Donkey Kong entendeu? ah eles nunca imaginavam que um dia a Rare fosse separada da Nintendo é pois é eu quero é sério foi um baque foi quase como se os seus torcedores tivessem morrer de novo é sério a empresa dos meus sonhos que todo mundo só sai a jogo pica saiu da Nintendo é pior do que a série fazer jogo com a Nintendo foi uma hora eu achei pior do que a série não aquilo foi um baque mas a gente fala disso no horário apropriado é verdade tem hora pra tudo mas agora a gente ta falando das partes boas vamos falar da era do Nintendo 64 a Nintendo 64 foi foda pra caralho foi mal cara acho que não teve um jogo mesmo só pica cara só pica na verdade teve um mais ou menos teve um mais ou menos calma vamos chegar no mais ou menos primeiro vamos começar com a pica que foi Killer Instinct Gold sim cara o que era bom ficou melhor no 64 melhor é apesar que o Gold é a versão do 2? não né é a versão do 2 é a versão do 2 é a versão do 2 é porque o Gold decepcionou algumas coisas mas eu não quei eu acho que é porque não tinha algumas coisas e eles estavam querendo tipo um que eles tinham de novo e o Gold era uma versão 1 ah sim é porque eu acho que o Gold não é do 2 comparado com o Arcade ele é mais fraquinho é mas pro 64 eu acho que ele fez fez toda a diferença eu vou lançar um que não é tão conhecido assim mas acho que vale a pena mencionar porque ele é maneiro porque é Blast Corps Blast Corps é muito é muito foda eu acho que eu sou o único que não conheço e esse jogo tem uma história interessante que é a seguinte Blast Corps foi feito por noobs basicamente que a Rare nessa época ela costumava pegar estudantes de games sei lá e falar tem essa do Guru Gamer também né acho que não tem essa do GoldenEye no GoldenEye foi assim mas no Blast Corps também foi assim Blast Corps pegava 5 pessoas que nunca tinha feito jogo na vida e falou faz aí por isso que o jogo é totalmente diferente de tudo que você já viu porque é um cara Blast Corps não tem nem como descrever não tem descrição o jogo é ação só isso porque ele não é plataforma ele não é corrida ele não é nada ação é ele tem elementos de corrida ele tem elementos de puzzle ele tem elementos de ação pois é ele é uma mistura eu me lembro que eu joguei Blast Corps na casa de um camarada meu é ele morava estava recém casado morava com a esposa dele a gente ia pra casa dele que ele tinha o 64 alugava o jogo e levava pra jogar lá e um dos jogos que a gente alugava a gente jogava só Mario Kart passava o tempo todo jogando Mario Kart os 4 se divertindo e um dos jogos que ele alugou foi o Blast Corps que a gente não fazia a menor ideia do que era ninguém fazia a menor ideia do que era ninguém fazia a menor ideia do que era e a gente pegou e caraca e só eu joguei porque eu me diverti demais com aquele jogo mas ninguém entendeu nada eu lembro que um amigo meu tinha definido o jogo como sei lá tem um caminhão nuclear desgovernado é que ele tem as texturas meio estranhas que é tipo meio liso pra caralho mais ou menos tem um caminhão nuclear você tem que escoltar ele tem um caminhão nuclear vermelho você tem que escoltar mas isso não é um jogo isso é uma das coisas que você pode fazer no jogo porque ele é meio open ele é meio sandbox não é? mais ou menos você tem um planeta você pode escolher as missões só que tipo nele uma das missões que você pode fazer é essa de você destruir basicamente tipo ao invés de você tentar parar o caminhão não foda-se você tem que destruir tudo no caminho do caminhão parece fácil mas não é o jogo é foda e os gráficos foram fodas pra época e a destruição era foda pra época e cara nessa época eu falei cara 64 chegou aí pra dar porrada e é uma pena que esse jogo é tão underrated e desconhecido né mas é porque foi uma culpa da Ratman já tá na porra do jogo que não existe é não existe nada parecido com o jogo nada então se você nunca jogou blast corpse vai jogar essa merda agora só jogando pra entender só jogando pra entender exatamente e aí veio e depois veio o divisor de águas outro é esse foi dos dois águas Moisés Bond exatamente cara esse mudou a face do boom do gamer sabe tipo Final Fantasy 7 foi um desses esse é um desses esse é outro Super Mario foi um desses entendeu 64 é tanto o 64 foi Super Mario 3 foi Super Mario 3 Sonic 2006 também foi Sonic 2006 também foi tipo é é um novo nível de tipo mediocridade mediocridade é mediocridade é ser bonzinho tem um são bico e o outro são vale exatamente é a gente vai falar agora de GoldenEye cara GoldenEye GoldenEye graças a GoldenEye que os FPS existem nos consoles é isso é bom e ruim né na verdade graças a ele que esses Call of Duty e Battlefield é da vida né estão nos não nada contra eles mas o problema é só ele lançado do ano em jogos iguais pois é o problema são as empresas que fizeram isso não culpe GoldenEye eu diria na minha opinião que é o melhor jogo baseado em filme do planeta Terra até hoje sim até hoje sim porque cara eles quebraram vários estigmas de uma uma lapada só primeiro que 64 era um console bom era um console merda isso que o analógico vale a pena né que o 64 não era console para criancinha pois é que não era um console que sim que é possível fazer um jogo bom baseado num filme que é possível botar um FPS num console que na época só tinha um analógico exatamente pois é que é possível fazer um jogo difícil divertido desafiador muito que é possível fazer um jogo de multiplayer local bom sabe para 4 pessoas com tela dividida FPS cara foda-se não existe nada igual é impressionante e cara eu lembro que nessa época existia toda uma discussão que não dava para se jogar FPS em console porque ficava sempre muito ruim todos os FPS até então era um lixo na época do Doom era você não tinha mouse look então você não podia olhar para cima e para baixo era tudo plano e mesmo que você tivesse um inimigo em cima você atirava e ele pegava lá em cima sim aí depois dos jogos começaram a ter mouse look ele falou fudeu porque tipo tem um mouse e tem um teclado e como é que você vai fazer? só depois que inventaram o segundo analógico que isso ficou melhor mas ainda assim eu acho que mouse e teclado não não é imbatível é imbatível enfim aí você pega um o o o GoldenEye que conseguiu com aquele assist né eu esqueci o nome que é o M assist é o M assist e com o M assist cara eles provaram que é possível é fazer o FPS no console sabe e é claro também tinha o R que permitiu você mirar e tal mas eles fizeram várias paradas assim que fizeram principalmente a questão da movimentação dos botões que ajudou bastante sim era tudo bem posicionado apesar da arquitetura zoada do controle do 64 não é porque eu sabia tipo o Turok o Turok você jogava no C que veio antes do GoldenEye pelo seu primeiro FPS do 64 você jogava pelo C e você mirava pelo analógico por acaso eu não culpo eles que foi uma parada interessante foi uma maneira interessante de você é organizar o controle e funcionava bem o problema é que você está jogando ao contrário é exatamente e não era tão bom no GoldenEye eles conseguiram fazer perfeito não pelos combos sabe mas eles conseguiram é só tiveram a sacada a sacada genial aquela sacada genial e cara todo mundo nessa época inclusive eu queria o 64 caso do GoldenEye todo mundo eu falei 64 legal porque tem Super Mario e tal mas tipo tá caro eu espero cara o que convenceu meu pai a comprar o 64 foi um dia que ele foi me buscar na casa de um amigo meu e ele viu a gente jogando o GoldenEye 64 e ficou tipo caralho cara eu já joguei que foda cara não é gráficos perfeitos o jogo perfeito e detalhe que a gente estava jogando no Deca Mode e ele estava morrendo de rir da gente lá jogando com o Deca Mode ligado e tal e cara que isso é muito maneiro cara o Deca Mode é um jogo que todo mundo vira do conde cabeça grande e braço grande e isso é outra coisa a Rare também não se travava nem um pouco a sério exatamente e cara não só eu jogando foda como ainda tinha as fases de outros filmes sim de multiplayer e aí vem até a história que inclusive vai incluir o próximo jogo da lista que eu já contei no podcast acho que pais e filhos pais e gamers que foi o nosso primeiro podcast que eu vou comentar brevemente de novo que foi o fato de eu falar pais pelo amor de Deus quando for me dar o 64 me dei GoldenEye e eles não conseguiram achar porque sei lá tinha o vídeo de tudo e eles compraram o Digicone Racing que por acaso eu não fico triste não mas cara até porque eles prometeram que eu comprei o GoldenEye e eles compraram o GoldenEye depois mas cara eu fiquei meio bolado assim tipo ah mas depois que o GoldenEye fiquei muito feliz mas aí vem Digicone Racing cara Digicone Racing é tipo um Mario Kart da Rare com todos os personagens do universo do Digicone e alguns bem novos alguns muito bem novos alguns todos né ela iria né e eu vou até fazer uma outra ativa que já era pra ter um GoodGamer mas eu não sei porque eu não botei que Digicone Racing na realidade começou como RC Pro AM 64 ah é? sério? é era RC Pro AM 64 só que o sigilo na minha mão chegou e falou assim ré vocês não querem usar o meu os meus personagens não? pô vai ficar muito mais legal aí eu falo assim pô interessante e tal ele lembra agora qual foi o jogo foi o Crash eu acho que foi o Crash Team Racing que foi o jogo que eles fizeram a fase do Crash Team Racing dentro do Digicone Racing pra ver se o jogo ficava bom porque eles achavam não que o Mario 64 fosse ruim mas eles achavam que o Digicone era o que eles queriam em termos de brilho e fases e tudo mais então eles literalmente copiaram a fase botaram dentro do jogo viram que ficou foda e falou cara essa indie tá boa pra caralho então bora fazer essa merda e aí fizeram o Digicone Racing entendeu? que é um jogo que foi mal, muito foda na minha opinião ele é muito maneiro ele é muito maneiro eu joguei muito pouco exatamente eu joguei muito pouco mas eu achei pouco que eu joguei exatamente esse é um dos que tem realmente o selinho buf e pra mim é um dos melhores clones de Mario Kart porque eles porra eles precisavam falar assim cara vamos fazer diferente primeiro tem um adventure mode tem história tem fases tem chefes tem progresso Mario Kart 64 você só passa os campeonatos e acabou depois você joga o jogo fora sabe você fica jogando battle pra ficar zoando com os Mario Kart é só não pelo que você não é nem um pouco mas tipo esse tinha uma outra história além disso inventaram aquela porra que na época eu fiquei bolado não sei como eles fizeram que é modo Kart modo overcraft modo avião e deu certo e deu certo e o modo avião era muito tinha boss battle no jogo tinha os como é que é o nome? esqueci o nome chama gincana mas não é gincana o nome que são os cada mundo do jogo tinha um mundo né e cada mundo do jogo tinha um modo que tipo tinha alguns que eram battle outros que era você pegar o ovo de um lugar e levar pra outro tipo um modo competitivo era um desafio como o Capture the Flag é tipo isso cara na porra do jogo então assim não tinha limites tinha segunda aventura na verdade você zerar o jogo e fazer o jogo de novo com as pistas no reverso é muito mais difícil tinha os silver coins por acaso os silver coins eu admito que era uma parada só pra prolongar a vida do jogo que era você passar das fases de novo pegando as maiores e ganhando o primeiro e puta que pareia impossível tipo o time attack daquele jogo era fucking impossível pra você poder habilitar o TT o jogo é foda mas é impossível entendeu e é foda o jogo é um dos melhores clones de 64 e eles conseguiram sim passar do Crash Team Racing que pra mim também é um dos melhores clones de 64 Mario Kart é só falando toda hora 64 mas é porque tem 64 demais e por acaso o Crash tinha uma das características do Crash era o modo Adventure e era The Battle essas paradas diferentes entendeu Boss Battle e eles copiaram bem isso e logo depois cara logo depois veio um jogo que eu diria que foi eu quando olhei o jogo eu torci o nariz porque eu falei é Mario Kart de novo é Mario Kart de novo só que é Mario Kart de novo só que é Mario Kart perfeito que é Banjo Kazoo cara tudo começou com o personagem de Disney Kong Racing é verdade é verdade é o Disney Kong Racing na verdade tem vários personagens sim o Conker o Banjo que mais teve mais tipo que aparece no Banjo Kazooie também é tem vários personagens mas cara o Banjo que era só um dos corredores lá bem merda até eu não gostava dele oh 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 foi e virou um personagem ganhou um jogo próprio cara pois é ele ganhou um porro do pássaro na mochila tudo bem eu vou também resumir bem rapidamente porque foi mal os gurugamers que tão pipocando minha cabeça mas Banjo Kazooie não começou com Banjo Kazooie começou com Project Dream inclusive isso é um easter egg que tem até no Banjo Kazooie que o Capitão Blackheart acho que é Blackheart quando ele ficou oh 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 uma vez eu tive um sonho aham e ele era ele foi roubado por um urso qualquer coisa assim porque na realidade era um tipo era um cara tipo um Peter Pan da vida era tipo um Peter Pan da vida mesmo era uma ilha lá felizona e tinham piratas e tudo mais não sei o que inclusive a fase Treasure Cove acho que é esse o nome do Banjo Kazooie é restos dessa fase desse projeto que era um jogo de piratas e tudo mais só que eles viram assim ah sei lá não tava muito certo não tava ficando tão legal eles prefiram mudar pra plataforma 3D bem estilo Mario 64 só que cara aquele jogo perfeito é um dos melhores jogos do Mario 64 pra mim o melhor os melhores jogos o melhor jogo pra falar 3D é assim fácil Banjo Kazooie conseguiu passar até na minha opinião mas acho que o Banjo Kazooie tem aquela essência tipo ser o primeiro sabe pois é os personagens a história o humor a característica da Wreck virou marca de estado de ficar tipo todas as coisas fazem barulhos e a música que nunca para a música é maravilhosa ela alterna dinamicamente quando você passa de uma vez pra outra você entra na água a música fica eles criaram toda uma estrutura na engine deles pra adaptar pra música fazer uma passagem é suave de um ponto pra outro cara é genial coisa que o 64 não conseguiu fazer não conseguia fazer e ele foda-se e de novo eles queriam padrão pra indústria porque quantos outros jogos depois desse começaram a ter música dinâmica sabe é e dinâmica tipo não é só música dinâmica entre ação e parada é música dinâmica tipo o tempo foca inteiro é você entra numa sala fica com sala você entra na água água você entra num lugar pingando né e não interrompe a música ela passa de um momento pra outro de forma dinâmica é não sei que você troca de mundo mas foda-se é você que tenha que carregar e tal mudar de ambiente mudar de cenário tanto pra ver que a Rare nessa época ela fazia pequenos milagres em cada jogo dela ela fazia ela fazia ela realmente revolucionava né era uma questão não só criativa mas técnica sim ela era Rare exatamente ela era rara os jogos eram raras exatamente bom continuando também próximo da lista também é o outro cara puta que pariu que jogo Underrated como é que as pessoas não jogam essa merda eu comprei esse jogo esse jogo pro meu irmão que pediu de aniversário vou até falar qual é logo que é Jet Force Gemini ou Jet Force Gemini eu nunca joguei cara puta que pariu joga essa merda agora é difícil pra caralho é difícil pra caralho não chega a beira do impossível é a beira do impossível é a beira do impossível pegar 100% que eu consegui e é ver um ativo é beira do impossível mas cara na verdade eu tinha que jogar esse jogo duas vezes mas enfim eu já vou falar nisso cara eu comprei esse jogo por dois motivos primeiro porque ele parecia ser muito legal porque tinha aquele aquele gráfico da Rare os personagens tinham aquela cara aquela cara da Rare é e além disso era Rare então eu falei cara não tinha outros jogos que eu lembre na época que saíram assim e eu falei cara tem que ser esse jogo eu pedi um jogo que eu não lembro agora qual foi e meu irmão pediu o Jet Force Gemini e esse aí jogo já foi mais foi 99 já foi mais no final da vida do 64 já e cara que jogo foda esse jogo também é um outro jogo que o Miyamoto meteu a mãozinha dele e ajudou deve ter sido porque o jogo era eu acho que o único jogo da Rare que ele não se meteu foi o Conker não acho que o Dokken 64 também não se meteu muito porque eu lembro o Dokken 64 ainda dá pra cometer sim mas ele não se meteu tanto assim ah eu sei até porque o Dokken 64 tem uns problemas muito graves é mas enfim o Jet Force Gemini eles também pegaram uma equipe inexperiente mesma coisa e o jogo era pra ser mais infantilizado só que o próprio mundo falou cara eu acho que o jogo ficará melhor sem os personagens com essa dúvida isso foi sério pra parar e a parada foi sério primeiro Provoco 64 também podia fazer jogo sério porque o jogo de sangue tá tudo contaminado de novo tem uma história séria tem uma história pesada sabe a história é pesada tu arranca a cabeça os bichos fora cara bizarro é bizarro não sabe e o jogo é foda e é um tanto de pessoal shooter que também funciona maravilhosamente bem apesar da câmera ser um pouco zoada mas cara o jogo é lindo puta que parada o jogo é lindo as músicas o gráfico a história tem fase pra caralho aquele jogo cara o jogo foda jorge é grande pra caralho tem muita coisa pra explorar muita coisa pra explorar e até hoje eu to explorando dois naquela merda que nunca eu levi não desista cara desista logo depois teve o jogo 64 que eu tenho na verdade eu acho que eu já sei eu comprei do que não é quatro e de a fossa de abril junto eu acho que eu pedi do que não é quatro eu tenho sentimentos misturados assim é sério é sério porque tipo eu achei foda achei amei o jogo amei isso só que é banjo kazoo 2 3 na verdade é banjo kazoo 5 na verdade é isso isso é uma das coisas que criticaram no jogo e eu tenho que admitir cara o jogo tem coisas demais o jogo é tão foda mas tão foda que ele tem coisas demais então tipo pra cada ele é excessivamente é você pega uma fase você tem que pegar todas as bananas dourados tem que pegar todas as medalhas todas as bananas sei o que tem que pegar tipo coisas especiais com as armas coisas especiais com pads especiais coisas especiais com cada personagem é isso tudo vezes 5 porque são 5 personagens então cara é um milhão de coisas cara eu lembro que eu fiquei um louco porque eu pegava minha revista e eu ficava assim caralho cara é muita coisa e eu tipo tinha que ficar conferindo na tela você pausava a tela e tinha a tela de status cara era muita fucking coisa você tinha catado eu juro que eu fiquei de saco cheio em um certo ponto do jogo de tanto catar coisa e o pior você cata coisa mas depois você tem que catar tudo de novo com outro macaco e tudo de novo com outro macaco era um lugar diferente era um desafio diferente mas caralho era muita fucking coisa sabe esse era tipo o ultimate jogo de plataforma 3D pois é e eu ainda fiquei um pouco decepcionado porque só tinha do Kong no jogo de Donkey Kong e o Q-Roll e tudo mais mas a Dixie não era a Dixie era aquela Tiny e tinha um personagem eu falei cara todos os personagens tem seus equivalentes e não sei porque ainda não sabe porque eles escolheram porque eles podiam ter pego o Donkey e o Diddy que tinha também a Dixie a Dixie no lugar da Tiny e o e no lugar do bombador do Crank que também era um bombador idiota podia botar o bebê e ai botavam mais um outro personagem que era o Orangutão que era realmente um personagem diferente aham eu botava o funk foda-se todo mundo gosta do funk o funk tem no jogo mas ele não joga não participa né enfim é por acaso a história é boa o jogo é bom e tudo mais sei lá eu gostei muito do jogo cara foi graças a ele que que existiu aquela aquela música lá do a música tema do Donkey Kong D.K.Rap é o D.K.Rap é o D.K.Rap eu sempre gostei mas eu conheço muita gente que odeia eu não gosto e o próprio criador que eu acho que foi o Grant Kirk Hope se não terminado foi ele que foi quem fez mais coisas aham acho que foi ele eu sei que ele pediu desculpas publicamente pela música? pela música porque ele falou que foi não ele não queria tipo ah obrigaram ele a fazer né é meio que eles quiseram fazer uma parada rap porque rap tá na moda não sei o que aí eles fizeram rap por acaso todo mundo tava achando que rap tava na moda naquele tempo é e eles mesmo falou que tipo a letra ele acha a letra idiota que não tem tipo é meio random realmente é random eu acho mas eu achei divertido eu lembro que eu vi e fiquei ah é legal sabe e eu até hoje sei aquela merda de cabeça pois é agora eles chegam no finalzinho da era do 64 tem as duas ultimas grandes gemas do console que são Perfect Dark é Perfect Dark vou falar um pouquinho de novo só resumidamente sim sim e também porque a gente já tá quase uma hora falando a gente ainda tem coisa pra cacete ah cara vai foda-se ainda tem muita coisa ainda tem muita coisa cara eu juro que eu nem tô vendo o tempo passar nem mas Perfect Dark pra quem não jogou e pra quem não viu o nosso nome Play de Perfect Dark veja no game cara eu amo esse jogo só isso que eu digo é todo mundo fica com torce maris porque ele é tipo um golden eye com peito né com peito sim com peito e alienígenas basicamente a Rare queria fazer o golden eye 2 só que não tinha como fazer sabe tinha porque a licença do sim tinha passado tinha passado e isso aí foi meio triste e tal então a Rare deu o jeito ideal de fazer o golden eye 2 é sinceramente eu preferi que foi acho que foi melhor assim também também porque eu acho Perfect Dark foda a história é foda as armas são fodas os personagens são fodas tudo é foda naquele jogo sabe pois é os gráficos tem esse remake HD teve né tem tem o remake do Xbox sim que é maravilhoso pra mim a versão definitiva é aquela eu não joguei que eles puliram ao máximo na verdade todos esses jogos na maioria deles o o o o o o Benji Kazooie ah é verdade todos eles saíram todos eles saíram eu já joguei e todos eles são perfeitos 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 são portos perfeitos recomendo se você não tem dinheiro pra comprar a versão de 64 compra a versão de Xbox que são as melhores sim e eles não são tão caras eu ainda acho meio absurdo a versão do Benji Kazooie um cacá de preço e sério custa 30 reais 30 reais 30 reais sai 60 reais de comprar tudo sai mais caro do que os compradores mas o Perfect Dark não é tão caro acho que é 10 ou 15 dólares é caro é caro mas vale a pena vale cada centavo porque não só tem online em Perfect Dark que funciona e como o jogo é melhor cara online do Perfect Dark tô até que vontade de jogar de novo que é muito bom online naquele jogo mas o Perfect Dark quebrou várias barreiras também o multiplayer daquele jogo era muito bom as armas eram muito boas a barreira que acho que ele quebrou foi o bot o bot é isso que ia chegar era ele que ia chegar cara eu adorava o multiplayer do Perfect Dark porque você podia botar bot nele os bots eram fodas é tipo bot hoje em dia tem pouquíssimos jogos que tem bot hoje você joga online e quando eu não tenho eu não jogo é porque assim bot não foi nem o Perfect Dark que inventou foi Unreal que inventou o bot ah sim mas o Perfect Dark foi o primeiro jogo de console que eu lembro assim que teve bot e os bots eram personalizados eles tinham características exatamente isso é uma parada foda que eu acho que nem Unreal tinha na época que eu não lembro e cara eu perdi incontáveis horas naquele multiplayer sim fazendo meus modos tem até hoje um caderninho que eu anotava meus próprios modos que eu fazia com certos personagens e eu cheguei a imprimir um catálogo gigante só com modos de Perfect Dark porque eu jogava com meu irmão botava os bots lá e era foda era foda foda os bots eram divertidos tinha os bots de botas os bots vingativos os bots super mega difíceis os bots que sabem onde você está de novo aquela dificuldade você zerar no modo fácil é fácil zerar no modo médio é difícil é impossível aí no Zero Zero Agent do Perfect Dark lá que eu esqueci o coronário acho que é Perfect Agent é impossível até hoje até hoje eu juro que eu não zerei tudo porque é difícil e tinha o combat mode que tinha tipo modo história no maluco que também era quase a beira do impossível pois é e a última gema do 64 que é uma das mais raras Conker's Bad Third Day cara esse foda-se nem eu vou ficar falando que ah não mas ainda é jogo de criancinha ainda é jogo de criancinha o Harry falou ah é? ah é? não é nem isso ah é? é que Conker era um personagem fofinho ai Conker ai Conker ai Conker ai Conker nos de Kong e o jogo que era do Conker vs. Food Day era um jogo fofinho era tipo um beijo é realmente era tipo um beijo um beijo azul e bonitinho só que aí chegou ah é? beleza então vamos escrotizar vamos escrotizar eu não sei como é que a Nintendo permitiu aqui cara é o jogo mais zoado é o jogo mais é Rating Air é ele é 18 mais ele é 18 mais ele é uns poucos acho que uns poucos jogos jogos 18 mais era só isso pois é e cara é muito bom é uma experiência única muito bom e foi o o Conker que basicamente instituiu o conceito de Contest Sensitive inclusive o próprio Conker fala isso no jogo explica como funciona o Contest Sensitive e é muito engraçado ele criou essa ideia e aonde dependendo da posição onde você estiver o botão faz uma coisa diferente você não precisar ter um botão para cada coisa diferente no jogo cada ação diferente no jogo ah e foda-se o jogo fala tem palavrão tem palavrão e outra coisa outra coisa a Air licenciou MP3 na época que era propriedade de uma empresa não lembro agora o que que é para poder fazer o jogo no cartucho do 64 com música cantada com todos os diálogos falados e foi uma revolução para o 64 na época foda-se cara nem a Nintendo sabia que era possível fazer aquilo eu tenho certeza a Nintendo chegou e falou pô dá para fazer Final Fantasy 7 no 64 que dava só sabia como no final dava né é mas enquanto todo mundo se gabava de que pô tudo bem meu Playstation eu jogo o jogo todo falado e com o Conker isso foi possível no Nintendo 64 também Pena que foi só no fim da vida e com o caso de expansão pois é mas vale totalmente a pena vale totalmente a pena pela experiência pelas piadas pelo humor pela cerveja pelas referências aos filmes tudo cara a única forma de você jogar atualmente ou é você pagando uma pequena fortuna no 64 no 964 ou você compra essa de Xbox que você precisa de um Xbox para jogar que é um problema o Live and Reloaded então assim é meio problema não saiu a versão pro Xbox 360 né não o Conker funciona no Xbox 360 né mas se você tiver o Conker do Xbox 1 é tem o disco do Xbox é mesmo assim cara ele foi tão tipo sombreado assim que é a versão do Xbox o pessoal meio cagou eu acho que o Xbox o pessoal cagou é porque eu tive o Xbox 1 e joguei Conker lá eu não cheguei a jogar Conker no 64 mas joguei o Conker no Xbox 1 e pô totalmente vale a pena pois é The Great Mighty Poo ah control my cara é genial genial só tipo duas menções horrorosas é o Banjo Tui que eu já tinha falado que saiu um pouco antes e o Mickey Speedway USA pois é que é um jogo que tipo a Mickey merda cara ele é legal mas cara ele é bom só porque ele é feito em cima da engine discongrui do discongrui sim exatamente mas cara ele incomoda em várias coisas primeiro os personagens não calam a porra da boca o tempo todo eles estão falando puta que pariu segundo as armas são um pouco criativas mas as armas do discongrui serão um pouco criativas sim pois é podia ter feito alguma coisa mais sabe não custava nada as armas do discongrui eu acho que é a parte fraca é pois é e o o próprio Mickey Speedway USA ele não tem muita coisa além do tipo ah vamos jogar em vários mapas ao redor dos Estados Unidos por algum motivo e é isso aí acabou é Mighty Poo que é o outro a gente falou do jogo merda do 64 agora vamos começar agora que a gente ta falando de Mighty Poo agora vamos falar da era Mighty Poo da Rare da Rare da Rare legal vamos começar com ela começando a cair é o inicio do fim é o ultimo jogo da Rare pra Nintendo é feito em parceria com a Nintendo não pra Nintendo que saiu alguns de Game Boy Advance depois depois disso a Rare se focou basicamente em portáteis mas a gente explica o porque depois é porque assim basicamente nessa época que ela tava fazendo Star Wars da Fox Adventure que é um jogo que era Dinosaur Planet que já tava rolando um milhão de anos pra 64 que não deveria ter o Fox e tal que é ser o melhor jogo do mundo mas aí também chegou alguém teve uma brilhante ideia de botar o Star Fox lá o Fox o McCloud no lugar assim aí no meio no meio do processo desse jogo que já tava demorando uma década pra sair chegou alguma coisa aconteceu que até hoje eu não sei e a Microsoft comprou a Rare eu não sei ainda o que aconteceu até hoje não sei o que que houve não sei o que eu sei o que aconteceu o que que houve dinheiro ah cara não 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 muito dinheiro cara a Microsoft embolsou 375 milhões de dólares pra comprar a Rare não importa não importa cara foi a maior transação de compra de empresa da história até então porra a Rare cara mas eu não sei a Rare é uma empresa de tanto amor eu acho que ele é foda eu quero fazer isso porque eu gosto cara e também é o seguinte quase todo a cúpula da Rare meteu o pé é naquele tempo tipo as jogos foram surgindo e as pessoas foram saindo é tipo uma parte delas é criou a Free Radical de TimeSplitters é uma outra parte foi saindo foi por outros lugares que por acaso TimeSplitters é um jogo cara e cópia descarada de GoldenEye tu vê ali um GoldenEye até a parada de tu carregar pra baixo TimeSplitters hoje que é da Crytek que foi comprada uma Crytek franquia olha foda-se infelizmente não já sei que se sair em TimeSplitters 4 vai ser uma merda vai ser com gráficos lindos não vai ser uma merda vai ser CrySplitters é CrySplitters é mas aí eles fizeram Star Fox Adventures que acontece aquele efeito que o Luis falou lá do outro jogo sim começa muito bom o Battle Maniacs é começa tipo caralho o jogo falta toda hora e de repente começa a vir um funil e acabou o jogo e assim você tem 5 planetas ou 6 sendo que os últimos planetas você nem pisa nele você fica 5 minutos nele tipo você voa em volta dele e fala e aí valeu e aí tem o tal do Glitch que eu já falei num outro podcast de que você chega no boss no chefe final do jogo e você não consegue voltar mais tipo se o SEI fica preso no boss final pra sempre então se você quiser ter o SEI pra explorar o jogo de novo você tem que começar o jogo de novo é ou você tem que salvar exatamente antes não sei o separado e nunca mais zerar o jogo sabe é idiota sabe pois é vacilo mas é um jogo assim ao contrário do que muitos pensam eu gosto de jogo acho bom não eu joguei um pouco o jogo é lindíssimo a água daquele jogo é linda apesar de ser um clone fudido de Zelda mas é mas eu achei o jogo muito bonito é Zelda com furries é bem a cara bem a cara da Rare ainda não pode ser Zelda clone de Zelda porque eles colonaram Mario e foda-se e a Nintendo não pode né acho que sim não pode colonar em outro console mas aí a Rare agora é propriedade da Microsoft 100% de propriedade da Microsoft e aí começou e aí começou a merda é a única coisa que a Microsoft permitiu foi que a Rare fizesse jogo pra portáteis da Nintendo porque não era competidor exatamente a Microsoft não tinha e até hoje não tem é console portátil então ela deixou fazer console portátil é mas não é nada especial se isso é os portes do Ok Kong pois é country pra Game Boy Advance que não são tão bons assim Banjo Pilot Banjo Pilot Banjo Pilot que é legal que Banjo Pilot era pra ser Jit Kong Racing era? Game Boy Advance mudaram de ideia na última hora por acaso é um bom jogo também nós temos Jit Kong Racing pra DS é que é bom pra caralho né ele ainda tem aquele espírito de jogo bom mas depois disso cara foi só merda foi só merda o que veio é tem aquele Grab It By The Ghouls que eu nunca joguei e o pessoal fala que é ok é que é tipo ok tem Camel que é legal que é bom todas as pessoas gostam apesar de ninguém ligar muito pra esse jogo é ninguém liga e aí veio o Perfect Dark Zero ahhhh cara Perfect Dark Zero eu juro que quando eu comprei meu Xbox eu falei cara preciso jogar esse jogo porque o jogo vai ser foda o jogo vai ser lindo cara eu amo Perfect Dark e Perfect Dark Foda eu comprei a edição limitada do jogo que vem com uma latinha e ela vem com um DVD só com extra com tema, com avatar, com um monte de merda com documentário é um caralho foda foda beleza vou jogar lixo cara eu nem sei não parece a mesma empresa não é a mesma empresa é outra empresa é outra empresa primeiro porque era pra ser Perfect Dark 2 só que na última hora eles decidiram botar zero porque ah sei lá tá uma merda é a nota do jogo você vai ser zero é aí porra fazer Primo fazer Primo já é uma merda e o jogo tem problemas seríssimos de continuidade principalmente envolvendo as armas porque o jogo é antes como é que tem as melhores e mais fodas tipo a Laptop Gun a famosa Laptop Gun ficou pior no futuro sabe isso não faz sentido sabe a Laptop Gun do outro funciona muito melhor e é uma arma muito mais inteligente do que a Laptop Gun do normal do um sabe e várias outras paradas a história é patética não tem nem aliens envolvidos foda o característico principal do Perfect Dark é uma história patética genérica que detalhe o Perfect Dark não tinha misticismo poderes especiais nunca teve isso o Perfect Dark Zero tem e é idiota e a história uma merda e outro jogo também transformaram a Joana num personagem mulherzinha genérica também é mulherzinha genérica metida gostosinha escroto o boss do jogo final é a porra do maluco que joga poder em você foda-se sabe você que dá tiro dele também foda-se dá pra ver também que o jogo começa a desandar pro final é tem rag doll pra tudo quanto é lá naquela merda as armas são patéticas o multiplayer é primata é horrível o multiplayer daquele jogo horrível horrível enfim o jogo é lixo lixo puro lixo puro esqueça esqueça nem as músicas prestam naquele jogo nada presta naquele jogo basicamente nada nem os grafos e aí eles subiram um pouquinho porque eles fizeram viva pinhata que legalzinho cara eu só lembro de viva pinhata porque ele foi um dos primeiros jogos que foram 100% localizados isso do xbox na sessão é verdade cara tudo dublado tudo legendado caraca eu acho que foi um dos primeiros jogos mesmo cara é tipo eu lembro que era tipo esse era o grande atrativo do jogo sabe ser em português pois é e era um jogo relativamente legal era assim era um simulador meio de vida né você tinha um quintal e os bichinhos iam pro seu quintal e você tinha que cuidar cuidar das suas pinhatas e tal blá 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 é acho que eles resolveram botar os bichinhos com pinhatas porque você tem que eles morrem em alguns momentos e tal e eles simplesmente explodem em docinhos ah então não é tão violenta pra baixar o o com certeza deve ter feito algumas crianças chorar é meu gato explodiu ah mas é divertido o jogo é interessante é um jogo assim a curva de aprendizado dele é alta demora pra você aprender certas coisas e desenvolver mas é interessante interessante sim é e cara meio que meio que acabou cara só tem mais três jogos todos eles são ruins banjo kazoo e nuts and bolts que que é uma merda da mesma forma que tipo o perfect dark tem o perfect dark zero e banjo kazoo tem o banjo kazoo e nuts and bolts cara eu lembro até hoje até hoje do trailer que saiu desse jogo do trailer do teaser não foi nem o trailer que era o banjo super quadrado que era bizarro aquilo aquele banjo super quadrado é eu achei gosto duvidoso mas eu aceitei e ele tipo abrindo um mundo gigante não sei o que caralho que foda eu falei meu deus eu preciso desse jogo aí eu fui ver o jogo no lixo completo isso porque tem mais trivia cara por acaso a Harry tinha trivia mas tudo bem ou eu que me interessa pela trivia da Harry é banjo kazoo e o nuts and bolts tem dois motivos pelo qual ele é do jeito que é atualmente que basicamente pra quem não conhece ele é simulador de lego é você passa a maior parte do jogo montando naves e carros e andando pulo por ele que é idiota não faz o maior sentido e se fosse uma parada extra tudo bem não é o foco principal do jogo então assim perde totalmente sentido totalmente a parte banjo kazoo do jogo vai perdendo eles até zoam isso isso que é o pior e aí detalhe eu sei que o R.A.S. sabe disso porque primeiro o jogo não se chama banjo tri como era se chamar banjo kazoo e nutricos primeiro segundo em vários momentos dentro do jogo eles fazem piada disso foi mal a R.A.S. sabia da guerra que ela tava fazendo sim eles sabiam o legal é isso provavelmente teve o dedo da microsoft em algum momento que desandou o jogo completamente e a R.A.S. meio que se sacaneia a R.A.S. tava fazendo um jogo de corrida que eu não lembro agora o nome que era um jogo que você podia montar seus veículos era tipo um Digicom Race porque envolvia aviões, carros e overcraft só que você montava eles essa era a graça do jogo era um jogo de corrida que tava indo e tinha um Banjo Kazooie que tava indo também só qual foi o problema? o problema provavelmente a microsoft ficou enchendo o saco também e o Banjo Kazooie tava ficando grande demais os mundos estavam tão grandes que demorava horas pra andar por aí então eles falaram cara tem que ter uma maneira ou diminuir o mundo do jogo ou a gente fazer uma maneira dos caras viajarem rápido e eles decidiram destruir o outro jogo e botar dentro do Banjo Kazooie e fazer essa cagada que eles fizeram tem que ficar uma merda inclusive eu tenho a história do jogo aparece o deus do videogame pausa o jogo virtual fala vamos resolver essa merda aí e aí acaba o jogo sabe? é sério? é o jogo é um spin-off mesmo literalmente um spin-off bizarro eu falei eles sabem eles sabem eu não estou falando e pra fechar que por acaso não é um jogo ruim na minha opinião mas foi mal é meio triste ver a rare fazer um jogo que é Kinect Sports é tudo começou quando a microsoft olhou e falou bom vamos parar com isso a rare não vai mais fazer jogo normal digamos assim pra consoles e ela vai focar exclusivamente no Kinect e eles fizeram uma propaganda dizendo que ia abrir novas fronteiras para o mundo dos games etc 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 quando na verdade tudo que foi foi reduzir a rare a fazer joguinho bobo pra Kinect sendo que ela só fez dois ela só fez dois jogos pro Kinect que foram Kinect Sports e Kinect Sports Season 2 é os jogos são ruins? não os jogos não são ruins mas eles são eles são genéricos eles não acrescentam tanto assim eles são tipo um e-sport pro Kinect e sinceramente é uma vergonha pro legado da rare ela ter sido relegada a fazer um jogo desse sabe? e ela terminou aí desde 2011 pelo menos a gente não encontrou algum outro jogo que tenha sido desenvolvido pela rare e antes do de-sport foi um gap absurdo também também foi um gap absurdo foi um gap bastante grande pois é do nuts and bolts até o esport foi bem grande não e foda-se é só isso talvez 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 viajando um pouquinho aqui é o fato da da rare ter se dedicado tanto ao ao Kinect seja um ponto positivo agora com o novo xbox que vai ter o Kinect embutido e tal blá 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 é isso aí cara talvez seja mas é viagem isso você pode apostar isso é aquela chance de ter jogo no evento se eles mostraram algum jogo cara pode apostar que vai ter Kinect esportes 3 é não eu digo Kinect esportes 3 mas talvez eles lancem alguma Kinect esportes 3 pode ter tudo bem mas lancem alguma coisa realmente interessante usando Kinect eu acho que se alguém pode fazer isso e se alguém é rare sei lá é é eu tô chutando tô especulando mas a Microsoft ela renovou rolou um tempo atrás ela renovou lá a franquia Kinect registrou vários domínios envolvendo Kinect 3 então tipo uma real chance de que vai rolar um novo Kinect e tal falando disso e tinha rumo falando até que era pra Kinect então Kinect é mas era na época então assim meu Deus quem sabe Kinect 2 ele não sabe com foda disso às vezes ele é incrível cara jogo de luta pra mim tem que ser no controle enfim sei lá existe alguma chance do Kinect 3 sair pra pra Xbox próximo Xbox não sei só que eu sei se vai ser bom também é tomara que saia e tomara que seja bom se for pra Kinect eu duvido sinceramente eu não acredito que um jogo de luta possa ficar bom no Kinect cara mas é o Kinect também sinceramente mesmo assim cara cara eu não sei eu ainda tenho medo das nossas calças serem arrancadas fora pela Microsoft cara tomara cara sinceramente tomara porque eu espero realmente que a Microsoft revolucione não e a cara primeiro porque até agora absolutamente nada que saiu de especulação do Xbox Infinity seja logo o nome dele me impressionou nada nada no Xbox me impressionou talvez o Kinect me impressione mas sei lá eu não tô não tô botando minhas fichas no Xbox sim eu estou bem pessimista em relação a Rare eu não acho que ela vai aparecer eu não acho que ela vai aparecer com nenhum jogo ou até nenhum jogo significativo acho até que na melhor das hipóteses ela até apareça com o novo Kinect Sports pra sei lá você poder ter tantas franquias boas que não são da Nintendo tipo Perfect Dark Perfect Dark Banjo Kazoo e o próprio Conker não vai não vai não vai não vai tá enterrado tá morto não volta mais entendeu os funcionários da Rare já foram todos embora todos os significativos é todos os significativos já saíram sabe já é outra coisa já é outra empresa apesar que grandes novos da Rare surgiram quando eram funcionários novos mas ela tinha mas é porque ela tinha uma questão de ousar fazer diferente ela tinha também uma um cuidado diferente entendeu ela ela se importava é diferente você pegar um bando de estagiários pra fazer um jogo merda entendeu que nem a sei lá o sonho de 2006 entendeu é é diferente lá eles faziam mas eram pessoas de talento eram pessoas que nunca tinham feito mas tinham supervisores era uma coisa diferente e tinha o Miyamoto por trás também mas o Miyamoto eu não vou botar tudo na minha filha no Miyamoto não não nem eu eu acho que o mérito maior é da Rare é mas que ele chegou e ajudou ajudou bastante até eu diria é mas é lamentável assim como a gente falou da da esperna no último podcast o destino da 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 Rare é lamentável porque era uma empresa gigante era uma empresa que tinha tudo pra ser ainda maior hoje em dia e a gente não ouve mais falar dela as pessoas esquecem da Rare cara eu me pergunto sabe o que como o mundo seria se a Rare nunca tivesse sido pro Microsoft eu também me pergunto isso cara cara eu também me pergunto isso eu acho que a história seria muito diferente imagina se a Rare tivesse fazendo um jogo pra Nintendo até hoje cara o Wii U já ia ter jogos incríveis o Wii U já ia ter jogo foda ou o Wii teria tido uma história talvez um pouco mais um pouco diferente né a GameCube teria tido uma história melhor também pois é sei lá cara é sem querer jogar todo o peso nas quais a Rare mas eu acho que ela foi importante para o sucesso da Nintendo durante muito tempo 64 com certeza não 64 com certeza eu acho que o Nintendo 64 só foi o que foi graças a Nintendo e a Rare e a Rare só no Super Nintendo teve colaboração de outras coisas teve a Square de outras empresas a Square a Capcom teve a Capcom teve a Konami foram significativos exatamente mas no 64 foi quase toda só a Nintendo e a Rare só toda a Nintendo é Rare e cara hoje em dia eu até tenho uma esperança da nova Rare que eu diria que é a Retro Studios se eu fosse apontar o game que é uma empresa que não é da Nintendo que a Nintendo dá dinheirinho e que tá mostrando que sabe fazer jogo foda eles ajudaram no Mario Kart 8 que ficou foda fizeram no Donkey Kong Country Returns que ficou incrível ficou bom e eu entrei outros jogos ai toda a série Metroid Prime Metroid Prime que apesar de ser bom divide opiniões mas enfim tem muita gente que não gosta foi melhor do que o Team Ninja fazendo aquela merda no Other M cara não vamos falar de Other M então assim já já ganharam então assim eu gostei bastante a Retro Studios ainda não é uma Rare mas eu acho que é possível que ela seja a nova Rare entendeu talvez talvez o mais interessante é ver o quanto a Nintendo é significativa para essas empresas o quanto ela pega e adota essas empresas e realmente transforma essas empresas às vezes uma coisa diferente não cria um diferencial para essas empresas é porque cara ela fez isso com a Rare e tá fazendo isso com a Retro Studios como se fosse uma incubadora é mas é que a Nintendo ela mostra uma coisa que acho que a Sony e a Microsoft até hoje não tem a Sony é muito legal tem exclusivos legais a Microsoft também mas cara eu não consigo ver aquele amor as séries que a Nintendo tem pois é a Nintendo até hoje tem amor tu vê o amor na parada é feito com Sazon sabe até hoje é feito com carinho por mais que a Sony e tudo mais façam os jogos Halo é foda Uncharted é foda cara você vê aquela frieza no jogo não sei eu não sei explicar você é uma coisa diferente salva exceções tipo Shadow of the Colossus ah não eu tô falando de um jogo de recente Shadow of the Colossus não foi bem a Sony que fez o jogo não não tinha e qual era propriedade da Sony ainda é na verdade uma empresa que eu vejo fazer isso é a Death Game Company é tudo bem Death Game não é Death Game Company a Death Game Company não tudo bem mas cara quantos jogos a Death Game Company faz? eu acho que ela não tem o dedo da Sony como a Nintendo influenciou tanto a Wii quanto a Retro Studios apesar que temos que admitir que Johnny e tudo mais são obras lindas são tanto Johnny quanto o Flowers é mas de como a Nintendo e a Rare eram que era uma parada diferente hoje em dia só fez era uma parada diferente e nem a relação da Nintendo com a Retro é a mesma coisa de como era com a Rare eu acho que a Nintendo ficou se sentindo traído também é mas a Nintendo que vendeu a sua participação também mais ou menos não, ela vendeu a participação dela a Nintendo era dona de 49% da Rare ela vendeu pra Microsoft sim, mas se a Rare queria vender queria sair sim, mas aí a Nintendo falava não vamos se foder ela não podia falar isso eu não sei o que aconteceu por isso que até hoje o Nintendo ninguém sabe pra mim deu treta se um dia a gente procura os irmãos e conversa com eles pra saber o que aconteceu foi treta sinceramente porque eles saíram também logo depois da guerra não foi? saíram logo depois que a Microsoft comprou a Rare alguns anos depois eles saíram não, pra mim pior não foi nem ter sido vendida a Rare pra mim ter sido vendida foi triste mas a Nintendo ficou assim ah, pode ser o início de um novo ano uma nova era mas é, cara aí a Microsoft chegou fez que nem a Globo e congelou botou na geladeira pega um ator famoso aí qualquer fodão e coloca na geladeira e coloca na geladeira cara, vai tomando teu cu qualquer pessoa que faz isso é um filho da puta sabe eu acho escroto é tu comprar porra de uma Ferrari sei lá e esconder e deixar na garagem é, você comprar todas as Ferraris do mundo é destruir todas elas e pegar a última e esconder foi isso que a Microsoft fez porra, toma no cu, sabe é filha da puta filha da putice isso e prova que a Microsoft é imbecil e não sabe o que tem na mão pois é se soubesse não tinha feito merda pois é eu acho que a Microsoft deveria deixar a Rare livre pra criar o que ela quisesse eu acho que a postura de uma boa publisher tem que ser assim obviamente que ele tem que supervisionar o que que tão fazendo com o dinheiro deles claro mas tem que supervisionar de maneira boa e de maneira inteligente a cara saber administrar o que os caras tão fazendo de uma forma que não vai destruir o produto a Rare sabia o que tava fazendo ela tinha jogos de sucesso ela era uma gênia não era uma Titus que só fazia merda cara deixa os filha da puta trabalhar sabe é que nem um gênio tu pega um gênio um pintor por favor você não vai ficar mandando ele pintar um pato você fala cara pinta ai é se ela dá um tema pinta e vai ficar foda sabe pois é e é isso que a Microsoft tinha que ter feito e eu acho que é isso que ela tinha que fazer não acho que a Microsoft tenha visto o erro dela acho que não e eu não acho que a Rare vai voltar qual o erro? é o erro o erro qual deles? porque tem sei lá algumas centenas ah não eu diria o erro maior de sub aproveitar a Rare e as franquias ah sim concordo ah a Rare morreu não tem mais ninguém da Rare que era adiante beleza então pega a porra da franquia e faz uma coisa decente pois é pega tudo bem que a Band também foi embora mas shhh pega uma empresa tipo a Band e dá pra fazer a porra do Perfect Dark na mão pois é contrata a Band pra fazer o Perfect Dark e faz cara e faz entendeu e faz eu acho eu realmente não entendo porque que algumas franquias são tão subutilizadas a própria Nintendo faz isso quanto tempo o F-Zero tá na geladeira? pois é Star Fox o próprio Star Fox tá na geladeira não dá pra entender e uma empresa que tem Perfect Dark que tem o próprio Banjo Kazooie que tem Conker cara quantos anos eu não rezo pra sair um segundo jogo do Conker com a mesma temática sabe não precisa ser um jogo muito diferente cara é só pegar e fazer uma nova história aproveitar e usar um jogo só pelo tempo só pelo gap de tempo se o jogo sair igual não tem problema pô não tem problema se a Band tá igual o Banjo Kazooie foda-se ninguém vai ligar pois é e é uma pena porque por que que esses jogos estão esquecidos? por que que esses jogos estão na geladeira? e nego tá falando ah o mercado de games não tá dando dinheiro como assim cara tem tanta coisa boa pra ser lançado o mercado de games é o mercado que mais lucra no mundo pois é e sabe é ah mas a gente não tem não tem inovação as pessoas não compram inovação compram compram é só fazer e fazer bem feito se o jogo for bom vai vender faz bem feito faz bem feito não é toa que Journey vendeu horrores e é um que nem o que chama de não jogo porra não é porque é um jogo novo que não vai vender então eu acho babaquice tem que pegar essas franquias e tirar da geladeira a Nintendo veio tirar o Kid Icarus da geladeira depois sei lá 20 anos pelo amor de Deus quanto ele podia ter aproveitado o Kid Icarus na época do Super NES na época do 64 esperou lançar o 3DS pra lançar um jogo de Kid Icarus e depois nunca mais né e depois nunca mais não se vê mais falar de Kid Icarus e o jogo é maneiro pra caramba eu não sei cara não sei o que se passa na cabeça das empresas mesmo cara e bom só pra fechar logo o podcast eu diria vocês já falaram a opinião de vocês sobre o futuro da Rare eu acho que assim não acho que a Rare vai voltar não mas eu acho que pelo menos no próximo Xbox a gente vai ver o Kinect 3 e 1 Kinect essas são as minhas fichas de composta se sair Perfect Dark conquriando outra coisa a gente vai estar no lucro depende do lucro né se for Perfect Dark como foi o Zero não 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 é mas estão falando que é possível rolar um próximo Band of Kazooie estão falando não sei até que ponto não sei se realmente vai vovolar vamos ver fica de olho aí pra ver enfim mais algum outro comentário que a gente queria fazer? só lamentar eu estou depressivo a Rare a Rare está morta é meio triste né mas eu estou do seu otimismo é meio triste de novo a gente está fechando começa feliz e termina triste pois é tá bom eu espero que o próximo podcast que é o Dejão da Microsoft a gente termine feliz né é termine eu também não estou muito otimista não sinceramente é enfim vamos ver no que que dá anotem a data aí porque a gente vai cobrir vai cobrir pelo site no Twitter e vai cobrir no podcast também que é o próximo Xbox e vamos esperar que a Microsoft revele alguma coisa boa também acho que vai eu acho que ela se preparou bem para o que vem por aí eu acho que ela vai entrar com o pau da mão é eu também acho acho que ela vai entrar realmente pra impressionar eu acredito se o pau vai ser mole ou não né eu acredito que é eu acredito realmente que a que a Microsoft vai entrar pra pra mostrar serviço eu acredito realmente que vai ter uma tela azul no meio da apresentação sempre tem é tão falando que vai ser o Windows 8 né eu acho que ela vai entrar pra arregaçar mesmo porque ela já viu o que a Sony tem a fazer e ela tá com a vantagem de poder lançar depois de poder mostrar o que ela tem depois da Sony então vamos ver vamos esperar pra ver o que vai acontecer bom então é isso aí pessoal vamos então agora passar pra parte dos comentários do último podcast se vocês gostaram o pessoal que não quer ouvir os comentários do podcast se vocês gostaram não deixa de clicar em like compartilhar o vídeo se vocês estão ouvindo pelo vídeo ou recomendar pros seus amigos todo aquele papo que a gente já cansou de falar né e o mais importante de tudo comentem é comentem e também se inscrevam no canal pras novidades que espero que venham logo a gente só tá meio enrolado mas enfim e cara vamos então os comentários do podcast anterior que foi a experiência idiota e cara tem comentário ele quebrou o recorde mas comentário é não é fácil enfim vamos então começar os comentários aqui então vamos começar aqui com os comentários do YouTube inclusive cara tem muitos comentários vamos lá assim eu vou tentar filtrar não é possível então vamos lá o primeiro comentário que a gente tem é do Diego Cesar ele falou que o cara branco do Final Fantasy 8 é o Cypher valeu cara e meio que a gente tinha esquecido eu vi que não muitas pessoas falaram assim ah o cara branco é o Cypher o cara branco é o Cypher desculpe pela nossa ignorância pelo Cypher pois é mas é porque a gente não viu pra ele o Beck in Gaming fez um comentário falando nossa fazia tempo que eu não dava tempo pra ouvir um podcast de vocês inteiro muito bom cara faz tempo que eu joguei Final Fantasy X2 mas é tristeza no formato de game a única coisa que eu acho legal se for melhor aplicado no game decente é aquele esquema de mudar de classe sem que eu desistir o Cê normal por favor é porque isso é idiota é porque isso é um troco de roupa puto que par o Totonho BR falou comecei a jogar RPG a partir do Final Fantasy 8 e adorei ele e terminei muitas vezes fiz tudo fui atrás do 7 que havia eu duvido falar que era muito bom o melhor como me falaram não gostei pois eu havia visto o 8 antes tentei o 9 também não gostei em Flip 10 adorei esse fiz tudo o que podia também e terminei várias vezes fui pro 12 mesma coisa adorei quando comprei meu Xbox ele veio com a edição do 13 muito bonito veio com a edição do 13 muito bonito HD Persona mas o jogo é uma merda só o gráfico mais nada que o início total do jogo falou aí até tem que falar com o Xbox 360 tem foi o primeiro que saiu é o primeiro multiplataforma ah pô ah não por isso que eu me pensei ué tem eu não to lembrando tem tem saiu em 3 discos foi 3 discos ah isso eu não sei coitado de discos eu acho que é é bom ele até fez um comentário falando parece que a Nintendo tá começando a dar um tiro no pé hoje no twitter um youtuber bem famoso postou um print com todos os vídeos dele na Nintendo que levaram reivindicação de direitos autonais caraca vacila pô sabia dessa não Mafagafizar comentou eu comprei esse de Final Fantasy 11 mas pra PC e depois instalei e percebi que era online e na época eu não tinha internet vacila que merda que mal cara aí eu cheguei na loja e falei assim me dá qualquer jogo aí porque isso é uma merda aí eu peguei a merda do Hitman 2 mas pelo menos ele era bonzinho é mas era uma merda de jogo também o principal o principal com duas pistolas e uma missão infinita mata todo mundo como se fosse uma metralhadora é beleza ah e ele ainda fez outro comentário ele fez mais dois comentários ele falou que o Chrono Trigger Remake tem alguns vídeos no Youtube ficou mesmo incrível uma pena que ele não foi licenciado como Black Mesa não perca a esperança vai acabar saindo debaixo dos panos é e vai ser um que vai vir mesmo que o cara seja preso não acredito no caso da Valve eu também amo muito os jogos dela eles realmente fazem jogos para os fãs pois são jogos feitos de fãs para fãs graças a Valve é e tipo eu acho que eles podem lançar até o Chrono Trigger Remake mas com nomes todos diferentes sei lá o Chrono Cabelo Rosa é outro jogo continuando o comentário dele ele ainda fala ainda tem esperanças da Square Enix eles abrirem os olhos e lhe parem bem os ouvidos para os fãs é bom é bom ah e de novo falou do Wolverine gay caralho é fácil fazer o Wolverine gay já então dá uma ideia para a Square Enix pegar o seu Wolverine gay com certeza ia esculachar os últimos Final Fantasy beleza ah e o Guilherme Ribeiro comentou Pain igual a Square com é Skull com peito é Pain esse que é o Skull do Final Fantasy X2 é mas a Gunblade do Skull é até que legal mas realmente foi idiota o Boomerang da Hope do Hope é o molequinho do 13 é eu ainda acho que a Gunblade é uma arma idiota Anderson Versteg eu espero que tenha falado o seu nome certo comentou sim vocês estão certos em uma parte dos tópicos levantados inclusive o principal sim a Square está se auto-fodendo está na merda mas assim eu discordei de algumas coisas pois é beleza não tem problema de discordar da gente sim nós não somos os donos da verdade exatamente e esse podcast foi muito sobre a nossa opinião sobre vários jogos da Square inclusive vários jogos da série Final Fantasy então é e a nossa opinião pelo menos a minha é polêmica em relação aos jogos sim tipo não é que eu odeio o Final Fantasy X mas eu acho que ele tem idiotices entendeu pois é então assim eu sei que isso ofende pessoas sim tem gente que gosta muito do 10 tem gente que gosta muito do 8 tem gente que gosta muito do 13 por incrível que pareça é mas enfim é opinião cada um tem entendeu e obrigado por respeitar Anderson entendeu e fazer o seu comentário exatamente o Felipe Gouveia comentou o Final Fantasy 6 foi lançado para Game Boy Advance espero que o novo jogo da Lightning seja melhor que os anteriores e que Final Fantasy XV seja uma nova aventura e que Versus 13 ainda seja lançado PS3 Zeus Teousa Zeus Teousa é Zeus Teousa ele resolveu muita coisa é e o Goussuki Ogawa comentou sobre as vendas do Final Fantasy com o link do VG Charts e Reviews não sei exatamente o que ele quis dizer com isso mas enfim é obrigado mesmo assim agora vamos ao comentário do site sim que foi lá que a merda pegou fogo porque cara foi normal e detalhe antes desse podcast começar eu já tinha falado com o Luiz e com o Rodrigo e falei assim cara legal que normalmente não tem nenhum hater não tem mas a gente fez o podcast perfeito é pra ter hater não eu sabia que ia ter mas não imaginei que ia ter alguns enfim eu não vou ficar entrando detalhes nos haters até porque eu não quero ficar fomentando hater aquela coisa não a gente não tem problema com opinião contrária nossa o problema é se você não argumentar com a gente ser idiota entendeu que eu acredito que foi o caso de alguns aí é então vamos ao comentário ah e também outra sugestão pra vocês ouça um podcast do final antes de comentar isso porque eu acho até que a gente realmente pode ter começado falando mal de alguns falam fãs e tal mas no final a gente usou nossos argumentos de porque a Square hoje em dia tá uma merda entendeu inclusive teve algumas pessoas que até defenderam a gente nos comments falando tipo tá beleza mas e aí a Square não tá na merda sabe tá na merda é fato isso a questão é a gente pegar fatos e tentar adaptar a nossa opinião aos fatos que tá acontecendo porque que a gente acha que tá acontecendo aquilo é e e apesar de muita gente achar que não deve achar criticar de certa forma é é importante que ouçam o podcast atual final porque não é só o fato da gente tá falando mal tem um motivo tem uma base pra gente tá falando mal seja a nossa opinião seja um número seja um fato de mercado ai cara todo mundo odeia o jogo todo mundo adora e se ver é exatamente então e aqui a gente dá a nossa opinião mesmo a gente é franco a gente não fica inventando nada nem contando historinha é mas é e a gente realmente falou alguma coisa errada a gente realmente falou merda eu vou diga ah não aquela informação ali que vocês falaram pô ela tá errada se a gente falou merda mesmo a gente vai falar pô foi mal a gente falou merda que nem o Seyfer a gente esqueceu o nome dele mesmo putz é verdade agora eu tô querendo falar que a gente é idiota e fala ai vocês são idiota é exatamente mano e ai bom enfim é vamos ter um comentário do Leonardo Coimbra do Leonardo Coimbra que é o nosso colaborador que pera ai que é um comentário colossal que é um comentário colossal calma então ele comentou assim fala pessoal primeiro eu queria dizer para não me xingarem por estar comentando porque ele colaborou dentro da quatro anos não tem problema pode comentar cara mas até eu xingo na verdade tipo o Rodrigo ou alguém que participa do podcast comentar um podcast que ele vai participar isso eu acho muito tosco mas enfim fala pessoal primeiro eu sou fanboy ou era pelo menos da Square Final Fantasy e tenho que falar e adicionar coisas tão fã que quando vi o podcast sobre a Square dei o foda-se para a noite mal dormida e respirada que eu estou é inclusive eu vi que muita gente viu o podcast só porque era Final Fantasy né sim já vi que é um bom tema para o futuro achei o podcast foda vocês abordaram muito bem o tema e deram muitos exemplos bons e concordo com vocês eles estão ficando burros com o tempo não sei porquê só fazendo merda nos jogos online e nas continuações de títulos ninguém merece a porra do Final Fantasy 13 3 e sim tem gente que gosta disso eu tenho um amigo que está ansioso para o lançamento mas eu vou cogitar comentar cronologicamente Final Fantasy 7 foi o primeiro Final Fantasy da Square que eu joguei no Playstation foi o que me fez se apaixonar pelo RPG e pelo Playstation eu também compraria um remake da sobra de arte até Final Fantasy 10 eu gostei dos jogos cada um teve a sua mecânica alterada de um jeito eu tenho algumas críticas mas nada que matasse os jogos e péssimo o vilão branco do Final Fantasy 8 eu saio eu saio eu saio aprendeu agora? é a culpa é nossa que não pesquisou antes de falar mas também e eu estou baseado só na minha memória depois com a ajuda dos emuladores eu fiz o caminho inverso tinha Mega Drive e não Super Nintendo joguei Final Fantasy 1 burrice minha ou nunca achei o mapa daquele jogo e dificultou muito a minha vida Final Fantasy 6, Chrono Trigger tudo obra de arte novamente sim, faça um port remake claro que vamos comprar uma coisa que ficou faltando dizer foi o porquê do nome Final Fantasy a escola lançou Final Fantasy 1 e fechou as portas mas foi tão 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 foda que o mundo pirou e eles tiveram que reabrir as portas para vender mais exatamente daqui a pouco estarão precisando de um novo nome Final Fantasy 10 2 13 2 13 3 porra não FF Online não, para com isso a única continuação que joguei e achei legal foi o Final Fantasy 7 para PSP Crisis Core que conta com o início do Final Fantasy 7 também achei bom o filme do Advent Children já o primeiro filme foi comentado que é muito fraco mesmo eles investiram na tecnologia esquecendo da história a gente já tem um papo de que cada cabelo foi pesado numa balança depois de colocado 3D para dar realidade ao filme nossa porra é, eu me lembro que deu bastante trabalho na produção do filme para fazer os cabelos que eles modelaram fio a fio não, pois é, cabelo foda e por isso todo mundo tem cabelo curto no filme pois é o que adianta ser a Crytek dos filmes né pois é Final Fantasy 13 sim, foi dito que está parcialmente correto era para ter sido uma trilogia com 13 e 13 versos que virou 15 até onde eu sei e parece não ser tão ruim e 13 adicto para PSP que virou Final Fantasy Type 0 e foi lançado somente na pão pá meu Deus chateado com CH porque com X não lá é, com relação aos nomes muito futuristas tipo história e o personagem negro tem um porquê sim siga o meu raciocínio primeiro Final Fantasy 7 era muito futurista é primeiro Final Fantasy com muito futurista Final Fantasy 7 primeiro personagem negro, Final Fantasy 7 Lighting Hyde dentro de uma nuvem Cláudio Final Fantasy 7 caralho isso foi Dornas Man personagem principal calado e soldier tipo Cláudio Final Fantasy 7 ou seja, Final Fantasy 3 nada mais é que uma pífia tentativa de copiar 10 no 7 será? é, não sei faz até sentido só que você não precisa atacar a história você não precisa atacar você não precisa atacar no jogo e a história é confusa eu usei sem entender o jogo e isso é triste realmente é triste que merda finalizando o Final Fantasy 7 músicas fosas todas fosas mesmo a ponto de ter uma banda orquestra Distant Worlds especializados em música deles tipo a video games live só que só para Final Fantasy aqui está um link do show legal, não conhecia sim PS já mandei e-mail para eles perguntando se tinha algum projeto tocar na América do Sul estou esperando até hoje PS2 o tema do Final Fantasy 7 é a 16ª música orquestrada mais foda da história sim é, está acima de músicas de baixo ou para o amor é por incrível que pareça e quem definiu esse local? acho que foi a... deve ter sido uma organização de música clássica do mundo caralho beleza vou roubar para o Guru Gamer que eu não sabia dessa com relação aos outros jogos Sleeping Dogs, Tomb Raider e Hitman são jogos muito bons mas não são salvadores ainda mais para subsidiar investimentos e continuações necessárias de fan of fans e fan of fans online é verdade simplesmente é dinheiro jogado no lixo não vale a pena último jogo da minha redação Kingdom Hearts a série é muito boa a ideia é misturar os diversos universos é muito legal só acho que a ideia é de fazer um spin-off para cada console que sai durante o curso da humanidade um pouco exagerado PS2, GBA, DS3DS, PSP, celular é... Kingdom Hearts Cold fizeram um port para DS com o nome de... Recode é, Recode é, e também tem Remix, Mix, Remix Max pois é tem aquele... é o 3D que tem o nome de Distance, Draw é... Dream Drop Distance ah, pô, é informal é 3D é pior do que tentar justificar o 64, não tem 64 pois é isso tem que ser um ponto positivo e negativo na verdade tem uma porrada de pontos negativos no ponto outro não deixa a história morrer e constrói os personagens ainda mais porque Deus sabe quando lançaram o 3 e o 2 foi lançado em 2005 de resto só ruim mesmo inventar a história de mais necessária um code e... é... força o pobre coitado a no mínimo ter 3 consoles diferentes por aí vai sem contar que quem jogar o 3 sem ter jogado toda essa bagunça vai perder muita história o que já aconteceu do 1 pro 2 onde tinha um... 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 me fez comprar Playstation e gostar de RPG é só fazer merda e ter o risco de daqui a pouco fechar triste né foi um puto do comment que daria até um objection um belo comentário é... muito obrigado aí pelo comment é... o tempo todo é... ele falou cara, realmente o 13 insulta a inteligência do jogador se a gente perde uma luta a gente volta pra frente do bicho que venceu ou seja, não existe na minha opinião o pior erro da Square foi no Final Fantasy 13 não, 12... não, 12RW Revenant Wings cara, não sei nada de 12 sério, impressionante se encontraram o Final Fantasy 12 normal que a gente acha monstros dormindo e outros que esperam a gente atacar pra ele mas sobre a Square esquecer os fãs antigos é só olhar o fato do Final Fantasy 13 ter matado os puzzles verdade aí veio... Abner Farias e comentou a Square comete erros mas dizer que o Final Fantasy 12RW é o pior é exagido demais aí, na opinião do Wright ele fala que o Revenant Wings foi pior do que o X2 cara, nossa assim eu... eu ouvi falar do Revenant Wings mas eu não conheço como ele é mas dizer que ele é pior do que o X2 cara eu acho um pouco exagero é tipo é uma ofensa de altíssimo nível cara é a opinião dele é a opinião dele, enfim pois é ele inclusive comenta... na verdade agora fiquei curioso pra ver se o Revenant Wings é tão ruim mesmo quando ele diz ele ainda comenta depois no outro comentário falando dizer que ninguém lembra dos 5 exageros a história dele é muito boa sendo que o pessoal só lembra das histórias deprimentes cara a história do Bart é legal o Bart é um protagonista legal entendeu e só que... tipo ele... o Final Fantasy 5 é um joguinho legal sabe ele é um joguinho feliz mais light hearted ainda mais depois da depressão profunda que foi o Final Fantasy 4 e a depressão profunda que é o 6 também e a depressão profunda que é o 6 também e a depressão profunda que é o 6 sabe então ele dá uma quebra legal só que sei lá acho que as pessoas não gostam simplesmente porque elas acham que as coisas ruins causam mais impacto então são mais legais é entendeu? em nenhum momento a gente... acho que a gente disse que o Final Fantasy 5 é ruim só que ninguém se importa tanto com ele não é que ninguém se importa é mas nem a própria Square deu tanta importância para o jogo infelizmente é cara, assim pelo menos eu na minha opinião falo em relação a fatos entendeu? pois é o 1 ou 2 o pessoal lembra porque é 1 ou 2 1 só o 2 ninguém lembra também o 3 o 4 o 4 é tipo o 4 é foda o 4 é foda sei lá é que nem sei lá o 9 tem gente que gosta mas ninguém lembra direito dele o 6 é foda o 7 é foda o 8 é foda na medida do possível apesar de ter gente que não gosta o 10 é legal eu gosto tá estudando apesar de ter umas idiotices e eu odiar o Taiki o 11 é burrice o 12 eu nunca joguei então cara eu não tenho opinião mas sei lá se o jogo realmente fosse tão bom ele teria causado impacto dele é o que eu falei cara eles nem consideram o protagonista como protagonista de verdade sabe? então... e o 13 lixo puro lixo muito bonito na verdade é lindo lixo é um cocodourado é é um lixo muito bonito enfim o DeAngelo Carvalho comentou a Square Enix quase que eu falei Sony Erics a Square Enix veio perdendo a mão mesmo tantas coisas legais que fizeram no passado e hoje em dia só lamento bom vamos ao comentário então do André Junqueira que foi comentário bem grande que vamos lá ele fez alguns tópicos ele falou Square Enix o que seus fãs querem em uma experiência interativa não filminhos coffe coffe Final Fantasy 3 um mundo grande não linear com possibilidade de exploração com naves e caravelas voadoras inclusão de elementos inimigos e easter eggs de Final Fantasy anteriores muitas cidades como NPCs lojas do SideQuest controle de troca de membros do grupo um sistema de level de poderes complexo e livre como o sistema de materiais do Final Fantasy 7 ou Junction de Final Fantasy 8 o Spheres License do X e do X e do X não é aquela merda uma trilha sonora épica e memorável a.k.a. Nobuoyama um roteiro simples e eficaz como sempre um pequeno grupo de rebeldes contra o grande império do mal e um inimigo excêntrico é por acaso é verdade eu não queria pensar nisso que a história explora de forma realista os elementos do universo do jogo chocou os minigames e inimigos opcionais quase impossível de se vencer as weapons o que é isso? as weapons sempre foi um desafio extra do Final Fantasy ah, são armas especiais? não, não são criaturas gigantes e dificílimas é isso e weapons é tipo uma classe de inimigos que tem algum jogo de Final Fantasy Final Fantasy geralmente tem inimigos opcionais que são difíceis pra caralho tipo os dragões é, fizemos os dragões os dragões é, os dragões coolix ah, as weapons as weapons enfim é, enfim um sistema mecânica de batalha desafiador e divertido depois do lançamento de Final Fantasy 13 lembra que a gente chamava o jogo de Final Fantasy Aperte X 13 vezes boa podem incluir de volta as ATBs não curtimos Final Fantasy 13 e 13 2 pois eles ignoraram esses aspectos é pois é cara tinha que mandar essa carta acho que ela mandou a carta pra Marta agora a gente tem que mandar a carta uma carta pra eles é verdade excelente comentário muito bom muito bom e cara, concordo plenamente e o Rai comentou ele falando bem cara, apesar do 13 ser meu preferido é, do DOL ser meu preferido é, do DOL ser meu preferido eu achei uma cagada o sistema de licenças pois todos os personagens terem todas as magias deixam eles apelões demais facilitando o jogo mesmo que foi na felicidade aí o Abner aí o Abner errei de novo discorda falando apelões demais discorda você ok a André Junqueira ainda fez mais dois comentários que foi muito bom esse podcast ainda não terminei de assistir mas vou ver de novo e de novo porra apenas alguns pontos que vocês subestimaram por várias vezes a Square Enix mas creio é, vocês subestimaram por várias vezes a Square Enix mas creio que a empresa tenha planos de cartas na manga tenho 30 anos e jogo a franquia Final Fantasy 6 no Super Nintendo Final Fantasy 7 nunca vai voltar o contexto foi perfeito para que o jogo fosse um sucesso mas resta esperar que outro jogo se aproxime dele mas é, por acaso eu concordo com ele é, e é o que a Square quer também eu acho que é possível acontecer algo semelhante talvez na próxima geração mas eu não sei é, acho que um 7 vai ser impossível eu acho que alcançar o nível do 7 ou do 6 vai ser muito difícil muito difícil mesmo não acredito se ainda não relançar Final Fantasy 7 8 e 9 e já botar no 10 HD provavelmente é por questão do planos de serem utilizados eu acredito na empresa mas depois da cagada da SEGA percebi que mesmo os japoneses são capazes de grandes erros preço e drinqueço verdade sobre os jogos sem dúvida meu favorito é o 7 apesar das inovações eu também curti muito o 12 S International Zodiac Job System que vocês esqueceram de comentar é porque não é que a gente se esqueceu de comentar é porque como a gente não conhece tanto o 12 assim a gente não pode comentar no International Zodiac Job System é esse sistema doido posso falar que eu não sei nada nada e cara é o que eu falei se eu não sei nada é porque tem algum problema entendeu? porque o 13 eu sei que é uma merda entendeu? e eu conheço ele e testei ele pela merdice dele agora eu dou um é e eu vou te explicar um negócio seguinte cara foi mal pelo menos na minha opinião eu não acho que a que a SQLite esteja guardando o momento certo pra botar o Final Fantasy 28 não ela fez um HD do 10 porque ela é gorda e periçosa como toda fucking empresa até a Konami que lançou o Metal Gear HD Collection não lançou o primeiro Metal Gear HD porque era do PS1 porque era do PS1 a Konami mesma coisa com o Silent Hill porque? porque o HD simplesmente eles pegam um filtro e jogam, refazam as texturas e o jogo tá pronto e foi o que fizeram com o Final Fantasy 10 também pois é o 7 vai ter que ser refeito eles refizeram o 3 pro DS e pro PSP e pro PSP mas é porque tipo o jogo tinha que ser refeito ele era 2D e deu trabalho mas mesmo assim eles fizeram um gráfico simples entendeu? é o gráfico de nível da época se eles forem fazer o Final Fantasy 7 Ultra HD agora com grafos atuais vai ser foda eles vão ter que refazer o jogo todo de novo pois é é fácil mais fácil do que fazer um jogo de 0 é vai vender? provavelmente vai provavelmente não certamente vai vender só que vai dar trabalho e vai vender muito é... enfim então assim eu acho que eles só não fizeram o resto porque eles são gordos e preguiçosos não é porque eles estão guardando e ele ainda comenta e pra finalizar vocês estão falando da Square Enix faltou comentar daquela merda do Kino Heart gostei do 2 achei divertido mas ele era pra cobrir um buraco da falta de Final Fantasy 7 eu comprei o 13 quando saiu zerei 3 vezes e platinei o jogo de fato pra conseguir todos os trophies foi 95% do jogo foi fácil o jogo é lindo um colírio para os olhos mas é uma experiência decepcionante não comprei o 13 e 12 não vou comprar mais nenhum jogo da Square Enix não vou comprar Final Fantasy 13 e nem Lightning Returns eu vou discordar dele eu não acho que o Kino Heart tenha tido essa simples função de tapar buraco ele foi uma licença complicada para a Square Enix foi um jogo complexo até de se montar o primeiro Kino Heart fez um sucesso gigante fez um sucesso absurdo o segundo eu não me lembro se fez tanto se vendeu tanto acho que foi melhor mas é é é um jogo complexo muita gente não gosta porque ele é bem diferente do Final Fantasy apesar de ter uma os personagens do Final Fantasy e fazer muitas referências ao Final Fantasy ele é um jogo diferente é mas eu não achei ele ruim gostei até bastante até porque eu sou bastante fã da Disney e eu acho eu acho que é um jogo que tem qualidade não foi um jogo só para tapar buraco é longe disso na verdade enfim eu ainda acho que o Kino Heart é um jogo gay apesar de ser um jogo interessante eu acho enfim eu juro que eu tinha muito preconceito porque ele era da Disney mas é um excelente jogo é um excelente jogo não o Fato Donald é foda o Fato Donald significa que ele é foda ele é foda eu tenho que admitir que quando eu vi o Fato Donald versão Múmia sei lá e o Pateta versão tipo Dark eu não sei em que isso acontece isso é do ano 2 não é? não é no primeiro é do Fantástico Mundo DJ isso quando você está em Hallow Metal cara enfim isso eu achei bare ass para caralho eles mudam em cada mundo tipo isso eu achei bare ass sabe e eu acho que foi um excelente uso da franquia da Disney isso aí eu não posso negar concordo concordo já finalizamos os comentários aqui teve um comentário do William Mans que ele falou pô pessoal fiquei sem comentar no último podcast Kaininha Tris tudo porque dessa vez vocês foram pontuais um podcast semana porra a culpa é nossa desculpa aí é porque a gente nunca é pontuado e olha só a quantidade de coment que tem aqui uma maravilha bom é bom ver a GameFM crescendo e eu já acompanho há algum tempo sei que está sendo duro aí tá tendo mais views no vídeo de vocês e o seu negócio está melhorando graças a Deus ainda bem e é claro eu tenho que agradecer a você também que sempre comenta o pessoal das antigas a gente não vai esquecer do pessoal que está acompanhando desde sempre pois é sobre a Square Enix eu sou meio old school igual ao Alan e o meu preferido é um é o que ela fez a parceria com a Nintendo o primeiro Mario RPG que a gente não comentou né a gente comentou muito por alto muito por alto é muito por alto bom é porque cara a gente falou tanta coisa em meio da vida é e juntar a Square e Nintendo não podia dar errado né sim é delícia aquele jogo verdade até hoje eu jogo de vez em quando apesar das cagadas a Square Enix é uma das poucas que faz jogos de qualidade os gráficos usados do Final Fantasy são fabulosos e os enredos ainda carregam um pouco dos bons tempos e que os games eram feitos com amor eu sou meio chato com isso sempre falando mesmo do assunto mesmo mais que saudade da Rare é aguarde o próximo podcast pois é eu acho que o comentário dele ó a gente fez podcast e a gente leu o seu comentário é pois é mas fica aí tipo fica uma menção honrosa até a gente não roubou a sua ideia pois é o Rafael da FL volta e comenta olha só não é que o tema realmente foi esse segue mais um livro digo post apesar que o troféu Tolkien do podcast foi pro Coimbra dessa vez foi o Coimbra enfim não acho que a Square Enix seja idiota ao pé da letra e sem soberba nas suas atitudes falou profundo é não estava acertando como deveria não estava acertando como deveria por uma visão de mercado equívoca em certos pontos mas se tocou pra isso ultimamente comprou a Eidos e fez ótimos jogos que não eram necessariamente delas como Deus Ex Hitman e Tomb Raider sem contar que ela se tocou do poder das coletâneas e portas HD como Hitman, Kingdom Hearts e Final Fantasy Final Fantasy X que estão pra sair viu eles sabem do que eu estou falando e foi mal qualquer pessoa qualquer pessoa que jogou Final Fantasy X que pode amar o jogo tem que admitir que essa parte é idiota e é idiota não tem explicação aquilo é estúpido eu não joguei eu não joguei aquele idiota procura risada do Thiles em inglês é uma das coisas mais imbecis e só adiciona a imbecilidade do Thiles que odeia eu falei eu não odeio Final Fantasy X não odeio a história do Final Fantasy X não odeio os outros personagens eu gosto muito só odeio Thiles mas o Thiles é idiota é um tipo o mais imbecis ah e também tem outro maluco amigo dele do Blitzball que é idiota o Waka é que é idiota Waka Waka ah e convenhamos usar a bola como arma idiota e aquela o jogo do Blitzball no meio do jogo também eu achei um pouco idiota mas enfim ok o Final Fantasy X ela está tão conhecida tem jogos muito piores hahaha sei que é difícil encarar a Square Enemix com algo além disso ainda mais olhando para o passado dela mas acho que esse foi o único ponto que me fez discordar um pouco do podcast se prender muito a Final Fantasy eu senti falta de outros jogos mesmo que vocês tenham abordado essa conta ou essa história bom a gente não usou a nossa coalinha então faltava jogos é é realmente eu também senti falta do próprio Super Mario RPG né não isso é verdade a gente ficou muito focado em Final Fantasy tudo que é Final Fantasy é como ele é o carro chefe da Square e é justamente onde onde ela está fazendo as maiores merdas onde ela acertou onde ela errou é porque assim a nossa ideia no podcast foi também meio que a gente nem queria falar muito de Final Fantasy aí só quis dizer que sei lá já no 10 depois do 7 é que a coisa começou a desandar tanto que a gente não falou tantos anos de Final Fantasy o nosso podcast não era sobre Final Fantasy entendeu é o final da gente ter falado muito eu joguei muito Super Mario RPG e cara falei isso muito por alto sabe dele foi um jogo maravilhoso maravilhoso enfim aliás falando em Final Fantasy isso que me deixa meio triste com a empresa atualmente eu não achei Final Fantasy III ruim mas fui longe muito longe de uma experiência única de RPG dessa geração como eu sentia com os outros o problema é é que Final Fantasy não é mais rentável quanto antigamente assim como RPG já não é mais um gênero dominante pois é e RPG já tá na merda tem esse esse detalhe também mas eu acho que se Final Fantasy fosse uma experiência épica como era antes talvez ele tivesse vendido muito melhor eu acho que se Final Fantasy virasse um um FPS ele ia vindo pra caralho não eles tentaram tentaram pelo menos transformar num TPS com aquele é com Advent Children não não o que você tá falando? Cryscore 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 é o shooter cara com o Vampiro Shooter com o Vincent Valentine isso com o Vampiro Shooter é é bom vai pensando ele é um shooter TPS cara que eu lembro que Cryscore é eu não joguei mas acho que é não Cryscore é outra coisa mesmo assim essa é praticamente a única franquia da casa Dirt of Cerberus isso Dirt of Cerberus é esse cara é o maluquinho que tem a faixa vermelha é é é o Vincent é o Cryscore Cryscore é com o Zach e conta outra história ah então é esse que eu tava pensando só confundi o Zach é o que tipo o Cloud Preto é mas esse jogo é meio shallow né é é o Dungeon of Cerberus é é Peraí Parasreative é da Corona? é da Square é outro jogo que a gente esqueceu de falar porra caralho Parasreative cara mas Parasreative pode entrar na época da nostalgia e pode entrar na época da mediocridade porque eles lançaram um FPS um TPS pra PSP pois é o 3 ah sim é liiiiixo a gente pode fazer um a Square Adiota 2 na missão e falar nesse joshkits caraca como é que eu esqueci de Parasreative cara eu nunca me perdoar sério nunca me perdoar caraca Parasreative cara enfim é cadê aqui blá 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 perdi já sinto falta de títulos diferentes mas com estilo alto padrão de qualidade acho que The World End With You foi o último que conseguiu isso verdade outro jogo foda que a gente quiser falar verdade o outro jogo foda pois é o outro jogo foda esse jogo é foda e por acaso é porque como é portátil também é pois é também foi um jogo que vendeu muito pouco é um outro jogo que vendeu pouco mas é cult classic pois é e esse jogo é foda foda tem um estilo foda e tudo mais não é imbecil a empresa se resumiu pelo menos no console atuais a ser o carro chefe como a única fonte de criação de jogos que é uma pena já que a série 13 tem sido bem odiada nem um kingdom hat não apareceu com o console mesmo pelo menos a versão de 3ds foi boa a square enix apesar que o 3ds não tem tipo sei lá uma plataforma estranha umas plataformas de umas plataformas de gosto duvidoso não sei mas enfim eu não joguei eu não joguei também a square enix tinha informado há alguns anos que ia se dedicar ao mercado de mobiles e isso aconteceu mas como se citaram o preço deles é ridículo que pra mim aumenta a atitude soberba deles pensei por vezes em comprar o The World End With You e Final Fantasy Tactics e Chrono Trigger mas existiu pelo preço eles ainda estão lançando remakes de Final Fantasy e deve continuar assim ao longo dos anos só tem que baixar o preço enfim basicamente entre aspas é isso não acho que a square enix seja tão ruim assim em qualidade até porque ela criou alguns jogos bacanas não, em termos de qualidade ela é fantástica é, ela só tá falando uma coisa errada ela tá tomando decisões erradas é... sinto falta de jogos de qualidade como Final Fantasy que me impressionaram tanto como Brave Fencer Musashi cara, esse jogo tirou do fundo baú também pois é, esse jogo é bem maneiro Trace of Fate, Legend of Mana no Playstation ah, uma dica de prova no outro oh fuck, oh fuck cara, a gente esqueceu porque cara, presta atenção a gente tava focando a square é idiota a gente tava falando a square é legal entendeu? e nem lembrando a square que nem a gente fez com a ré pois é cara, como é que eu esqueci? vamos fazer um pod, um segundo pod square é, eventualmente a gente faz tipo, a square as vezes não é tão idiota assim não, saudades da square eu já to pensando no título e ver se vai ser saudades da ré vai ser SDDS Square cara, a gente esqueceu de falar de C503 cara, a porra é uma obra prima cara porra que pariu, lá vai e ah, uma dica que provavelmente vocês já devem saber se vocês querem um jogo dessa geração que seja fiel Final Fantasy antigos peguem sem pensar duas vezes o Lost Odyssey pra Xbox 360 eu tenho, é muito bom eu também tenho, nunca joguei tá lagado é muito bom fica na espera de um próximo podcast e os meus parabéns ao Rodrigo por trabalhar pela Square Enix obrigado é, parabéns meu, também não sei como ele conseguiu é, foi cagado é, o Carlos comentou a história de Final Fantasy XIII não tem buracos pesquise sobre a fábula nova Crisales e entenderá é, Crisales é, quanto ao nome da Lightning o nome dela não é Lightning ah, pera é porque, eu lembro que a parte que eu comentei que o nome dos personagens de Final Fantasy XIII são todos substantivos não, tudo bem, o nome da Lightning nem pode não ser Lightning mas ainda é referenciado no jogo como Lightning e isso ainda não explica o fato do Snow se chamar Snow o Hope se chamar Hope, a Fang se chamar Fang não, e assim é, e eu vou dizer, eu vou defender até parcialmente o Carlos vou falar, realmente, a história de Final Fantasy XIII não tem buracos mas você tem que ler os textos extras, as histórias e todos os textos que tem dentro do jogo para poder entender eu acho que o jogo, é, ele falha em contar a história pelo menos a história básica uma coisa é você pegar tipo um Silent Hill que tem a história, é, contada no jogo mas se você quiser saber mais detalhes, saber tudo certinho você tem que ler muito tem que pesquisar, pensar isso é uma coisa, a outra coisa é simplesmente o jogo é... a história é mal contada e você tem que ficar lendo para entender tipo a parada do Snow, da capa do Snow a gente só sabe da capa do Snow porque tem um texto que diz isso em uma linha mas o jogo não explica isso a gente comentou isso também durante o Bioshock que tem muito da história que está nos... é, do Bioshock eu esqueci o nome daquelas paradas tem os vox... tem os voxones e tem os esquenoscópios exatamente na minha opinião a única coisa ruim no Final Fantasy 3 é a história linear que foi corrigida no 13 e 2 o 13 e 2 não é spin-off se é uma continuação o 13 termina sem sentido não vou falar para não dar spoiler mas o 13 e 2 a história é continuada e fica evidente que o Lighting e o Objetunus vai ser uma excelente continuação tomara ai cara o 13 e 2 ser ou não spin-off é uma situação meio complicada porque ele é um spin-off do Final Fantasy da série Final Fantasy mas ele não é um spin-off de Final Fantasy 13 então ele fica meio que num limbo e tem mais 3 comentários do Carlos ele falou também não gostei do Final Fantasy 10 e 2 achei horrível entretanto fica nígido que ele tem como objetivo mostrar como Spira fica sem religião por algumas máquinas até por isso que a Iona não é mais o nosso mundo beleza cara ele podia não ter feito qualquer outra coisa o problema não essa questão eu também acho até válida só que é porque eu já vi que o Carlos olha pelo lado bom das coisas sim inclusive ele falou que o Tidus não morre no Final Fantasy 10 pesquisante ahn calma primeiro termina esse raciocínio sobre não mas é que eu ia falar beleza só que eles contam da maneira mais idiota possível que é com elas trocando de roupa no motosalão com os qual com peitos enfim sobre o Tidus não morrer no 10 eu li esse comentário antes e eu resolvi pesquisar mais a fundo sobre isso e quando você mata o chefe final e o Yavon ele o Tidus o Tidus meio que desaparece do mundo de Spira junto com o Jett o Auron e mais um outro acho que é Baracus enfim o nome dele e depois ele desaparecer ele dá adeus pra Iona e ela chora e tal ai meu deus o Tidus vai embora e ai meio que acaba você achando que o Tidus morreu e a cena final o Tidus meio que tipo sai da água em um lugar que você não sabe ele tipo com aquele sorriso idiota dele e vai nadando e o jogo acaba ai deve ser na ilha de Kingdom Hearts na verdade ele não aparece em Kingdom Hearts o Tidus não aparece isso é curioso ele só aparece depois é então meio que você não sabe tipo ele pode ter morrido em Spira mas ele pode ter voltado pra onde ele estava e etc e tal ou ele tava no paraíso ali ou ele foi parar no paraíso foda-se então meio que é uma questão meio flutuante e meio que o 10-2 meio que trata como se o Tidus tivesse morrido e ah vamos trazer o Tidus de volta porque ele está preso em algum lugar é bom e ai finalizando o último comentário ele falou gostei do podcast entretanto fica nítido que os podcas não entendem nada de Final Fantasy não concordo eu eu não sou especialista de Final Fantasy eu acho que sei lá sou a última pessoa que pode falar qualquer coisa de Final Fantasy isso é fato entendeu eu joguei muito pouco eu não sou grande fã nunca fui grande fã de RPG entendeu mas eu cara sei que o jogo é foda que o Final Fantasy 7 é foda e tudo mais entendeu e eu acredito que o Luiz que já jogou muito mais RPG do que eu saiba muito mais do que eu e o Rodrigo é a mesma coisa entendeu mas eu parei no 7 eu jogo Final Fantasy 7 é jogo Final Fantasy desde os 7 anos de idade tenho 20 comecei com Final Fantasy 7 me apaixonei pela história quanto ao Final Fantasy 13 ele é muito bom eu comecei a ser um lixo me arrependi de ter comprado mas conforme fui entendendo a sua história magnífica história vi que na minha opinião 13 é o melhor Final Fantasy ok isso é uma opinião extremamente duvidosa tudo bem calma respeito a sua opinião beleza eu sei que o jogo tem pontos positivos caraca ainda não acabou Rafael Barbosa cara achei muito bom esse podcast nesses últimos anos joguei Final Fantasy do 1 ao 10 e do e o 12 todos eles são muito bons meu favorito é o 9 gosto do visual da história e do tipo de jogo mas eu não entendo o hype do Final Fantasy 7 joguei e joguei percebi que é uma reciclagem de 10 de Final Fantasy anteriores um exemplo são as naves que são cópias do Final Fantasy 13 é os materiais é Final Fantasy 3 desculpa cara é muito fucking número é as matérias os materiais que todos os personagens podem fazer tudo uma cópia do Final Fantasy 6 com as sombras e o personagem falho 7 6 com a terra caraca isso vai passar mal e o engraçado é que no Final Fantasy 6 começa uma trilogia de personagens principais mais depressivos que são o 6 o 7 e o 8 mas prefiro o 6 do que o 7 joguei pela diversão mas o Crysis Corta tem uma história que eu acho muito melhor e prefiro mil vezes o Zeke do que o Caio o Zeke é mais simpático e o Carlos ainda fala concordo com você Crysis Corta é uma história incrível é o o que acontece em relação ao hype do Final Fantasy 7 é que a maioria das pessoas que começou que começou a jogar Final Fantasy começou no 7 na era do Playstation então existe todo esse hype porque os caras começaram e foi basicamente o primeiro Final Fantasy que eles jogavam foi o 7 eu particularmente acho o 6 muito melhor e realmente tem muita coisa dentro do 7 que é reciclada que é trazida de outros Final Fantasy mas isso é uma característica até de Final Fantasy eles tem esse hábito de trazer coisas dos outros Final Fantasy mesmo que mudando de nome ou mudando estilo ou mudando um pouquinho a maneira de funcionar eles vão trazendo e o 7 realmente puxou muita coisa do 6 puxou algumas coisas do 6 puxou coisas do 4 mas o motivo de todo o hype tanta gente falar que Final Fantasy 7 é foda e tal é esse muita gente que joga até hoje começou jogando Final Fantasy a partir do 7 é pois eu também acho que o 6 é o melhor o 7 é bom também não vou negar o 7 pra mim é excelente é excelente é o segundo melhor mas eu ainda acho o 6 melhor e pra fechar esses 40 e poucos minutos de comentário puta que pariu é o comentário de Vinicius Ferreira Viana ele falou o nome do branquinho do Final Fantasy 8 sai todo mundo eu nunca mais vai esquecer isso ali é cara sou um grande fã da Square terminei todos os Final Fantasy exceto os online ainda acho o 12 pior de todos o 13 é o segundo pior porque os personagens ainda tem um carisma e uma história legalzinha é pois é por acaso eu gosto dos personagens do 3 é eu também gosto principalmente a Lightning eu gosto muito da Lightning acho que cara eu discordo cara eu acho que a Lightning eu acho que deveria ser a única coisa mais ou menos boa e mesmo assim ela tem os momentos meio idiotas o Hope é um personagem detestável o Gino eu não vou nem comentar cara o João é o maluquinho é o Yaka é o Yaka é o Yaka né é o Yaka do jogo eles estão gritando ZERAAA Final Fantasy 12 tem os personagens mais sem graça e toda a história tudo é muito sensível cara realmente eu achei eu joguei umas 2 horas de Final Fantasy 12 e achei o jogo chato cara mas é isso que ele falou explica o que a gente falou Final Fantasy 12 não é que ele é ruim ninguém liga ele pode ser bom mas ele tipo é que nem você comer arroz sem sal sem sal você vai comer e falar comi tô satisfeito mas tipo não é memorável exatamente exatamente tem muita coisa aí no baú Saga Frontier porra Saga Frontier Parasite Eve que a gente lembrou agora e cara Xenogues como é que eu esqueci de Xenogues cara Xenogues é um dos melhores RPGs já feitos sim fato nunca joguei só que como a gente tava chorando aqui a gente não tá lembrando que a Xenogues é boa então a gente já pegou uma parte boa muita coisa mal aproveitada inclusive Xenogues a gente tem que fazer outro podcast inclusive Xenogues foi outro jogo também foi ladeira baixa né porque tipo Xenogues é foda e depois qualquer outro Xenogues tipo merda é muita coisa foi mal aproveitada infelizmente concordo muito com o que foi dito a Xenogues perdeu 1 foi no Fantasy Versus ainda tenho conspirança acho que vai vir um arte de RPG estilo Classic Core mas com uma party se for isso mesmo vai ser interessante ainda estou otimista parei isso pelo menos beleza cara maior maior podcast ever nosso maior comentário ever nosso eu não te falei que a gente ia precisar de um podcast separado só pro porra dos comentários cara no momento eu vou manter junto entendeu mas futuramente inclusive eu vou atender é porque cara realmente tiveram muitos comentários fodas e cara fudeu eu quero saber como é que eu vou agora dividir os comentários mais uma vez os comentários foram ótimos eles foram excelentes em sua maioria entendeu os sólidos os que tem argumentos eles foram muito bons a gente gostou muito e é bom vocês continuarem comentando e quanto mais comentários melhor a gente vai ver o que a gente vai fazer conforme o número de comentários for aumentando é não sei se nesse podcast vai ter tanto hate tanto comentário é porra tem mais de 30 comentários tipo bolados vamos fazer outro não vamos ver vamos ver eu não sei eu não sei se esse se esse podcast vai dar tanto coment sei lá e nem se o do xbox vai dar tanto coment mas enfim vamos ver é isso ai novamente muito obrigado a todos os comentários foi foda essa discussão foi bom foi foda gostei gostei da opinião de todo mundo e o objetivo é esse é a gente ter é discutir realmente falar não o que a gente odeia espero é a gente também não a gente sabe que a gente fala da nossa opinião mas a gente fala besteira também a gente erra é então é importante é importante exatamente então é importante fazer comentários pertinentes não adianta o cara chegar e falar pô tô falando merda e não argumentar então se alguém tem alguma opinião contrária quer falar comenta a gente vai ler a gente vai comentar obviamente tem que ser uma coisa polida né é não adianta só sair xingando mas é importante participar e é legal que vocês participem a gente cresce e a gente desenvolve graças a isso então mais uma vez obrigado pelos comentários continuem comentando e vamos participar cada vez mais o objetivo é fazer a GameFM crescer é e eu tô bolado sei que um dia talvez fique grande né quem sabe tá começando a crescer já tô ficando bolado não que eu queira que pare de crescer nenhum não tem que crescer então não deixem de clicar em like caso vocês estejam vendo pro YouTube compartilhar toda aquela história que a gente já falou antes e é isso aí então pessoal não deixe também se vocês tiverem sugestões de podcast de temas a gente bota aí embaixo também que a gente lê a gente tá anotando tudo bota em pauta é e é isso aí então pessoal muito obrigado novamente por todos os comentários toda a audiência e esse aí foi com certeza um dos maiores sucessos da gente o maior podcast e a gente não nosso objetivo não foi polemizar por polemizar foi ser sincero só trazer a discussão exatamente e lamentar né não diga que a gente lamentou hoje a Rare é exatamente já chega a alimentação espero que o próximo podcast seja só de felicidade seja uma coisa mais feliz mas vamos ver né é vai depender da empresa entendeu vai ter empresa que vai ficar feliz vai ter empresa que vai ficar triste não sei eu acho que a Microsoft pode surpreender vai depender só da Microsoft até porque eu tô esperando Forza quem sabe no jogo da Rare pois é então pessoal muito obrigado então nos vemos no próximo Debug Mode valeu valeu valeu